Porque nossa conta é gratuita, mas a gente vai pagar 100 dólares se precisar pra gente ter uma transmissão com mais gente acessando. Abre a porta, pode passar na frente da câmera e abre a porta aqui que eu acho que alguém bateu na porta. Pode ter sido o nosso músico Tico de Moraes chegando, alguma coisa. Tem alguém não? Então deixa só a porta encostada, tá? Então beleza, nós estamos ao vivo, agora se bombar de gente, deve cair a transmissão ao vivo e a gente pede desculpas, tá certo? Já que a gente está ao vivo e conseguiu estar ao vivo, a gente não vai fazer mais o corte com 15 minutos. A gente vai gravar as coisas que têm que ser feitas, tá bom? Vera, fala um pouco do teu trabalho poético, porque a gente hoje vai ver... Nós vamos falar de duas coisas. Da poesia da Vera, como também a gente vai falar da Vera como uma pessoa que dança, a dança do ventre, e eu queria que você falasse da história da dança do ventre e da concepção que você tem sobre essa dança, tá certo? Mas primeiro, vamos abordar a Luísa da Vera. Se você pudesse começar... Ah, Cláudia Gonçalves. Deixa eu começar com os poemas da Cláudia. Você que reuniu uma galera grande e a gente já deve ter perdido essa galera, porque a web é assim, a web a gente ganha as pessoas e perde com muita facilidade. E nós tivemos um problema na nossa transmissão ao vivo, a gente deve ter perdido muita gente, tá? Mas a gente também vai ganhar muita gente, porque nós temos aqui uma mulher que vai dançar a dança do ventre. E ela vai dançar aqui perto de mim. Então, amigo, fica aí. Você, mulher, fica aí. Eu acho que vão acontecer coisas belíssimas aqui. Voltando, Cláudia, vamos falar o seu poema dúvida. Numa praça qualquer, rabisco meus versos, meus medos, meus sonhos, meus verbos. Por vezes canto, por vezes choro, por vezes ando. Ontem, Leminski. Hoje, nem li. Morri? Cláudia Gonçalves. É pra tua turma aí que tá vendo em Porto Alegre, que eu amo de paixão, que eu vou a todas as feiras de livro de Porto Alegre, que tem a feira, tem o evento de poesia em Pento. Eu vou há tantos anos a Porto Alegre, e lá o violeiro, o poeta, é muito respeitado. Muito obrigado a todo mundo de Porto Alegre, a todo mundo do Rio Grande do Sul, que adora música e poesia. Utopia não é nada, só poeira de sonho, de uma noite de outono. Até esqueci e deitei no vazio, que ocupou meus olhos. Só uma miragem, pintando a face de um amor distraído, que tropeçou no silêncio e amanheceu você. Cláudia Gonçalves. Mais dois poemas, e a gente vai continuar lendo a Cláudia, que ela mandou, eu pedi só quatro poemas, ela mandou oito, a gente vai continuar lendo. Vera, você pode declamar primeiro na poema seu, aí depois a gente vai falar sobre as influências na sua literatura, e a gente vai falar também de como você escreve poesia, se você utiliza alguma técnica ou se você é intuitiva. Então, na verdade, não é questão de sua intuição, é questão de emoção para escrever poesia. Você está no determinado momento, você está no determinado das pessoas, e você sente, é uma frase que está ali solta, que você agarra ela, amarra no cantinho, e de repente você usa aquela frase em algum verso. e isso você tem que estar preparado que o tempo todo isso acontece, e você não pode deixar escapar daquela puntinha que está ali, né, amarra ela, para o próximo verso. Eu sempre faço isso. Às vezes eu estou dormindo, sabe, e aí quando eu acordo, daí vem aquele link, então eu anoto rapidinho, porque se você não anotar naquele momento, você vai embora. Mas também tudo, eu acho que a arte é tudo, poesia é tudo, eu me inspiro muito, as flores, as pessoas, as poesas, mas eu adoro tudo. Então eu sou uma pessoa muito avançada para olhar as coisas, observar as coisas, e sem tirar o meu mel, que eu acho que é poesia muito de ser, o mel, o céu, e também o inferno, né? Você recita seus sonhos, você sabe de cor, você pode ter com a mão agora. Então, eu vou recitar a primeira coletânea do Guarani, que eu participei, tá? Céu, infinito deste Deus, sou rosa, mas me lanço, verde jardim. Pai, nem sem dizer o gosto das águas que convidam a pica das grosas, fico e profecia, faz destino, choram os bifantes, almejam a fonte sagrada do coreto do poeta, querem beijar de tua boca, unhar a tua pele, cortar borboletas nas suas ceias, polizar beijinhos secundários, já. Pai, dai-me longas asas, também os pés, batidas imortais, cheias de fé, e atiram regador a fonte doce, orvai em meus olhos, esse amor, apressas-te, para que a tempo me deixes, ou não me resto, em flor. Belíssimo, belíssimo. Você, não saia daí, você vai ver toda a movimentação aqui, nós não vamos mais desligar os fins, você vai ver comentários mil, você vai ver gente passando na frente da câmera, você vai ver tudo que acontece. Tem uma interação, né? O Valdemar Gadelha Neto está gostando muito da entrevista. Olha, o Gadelha Neto é uma grande figura, está certo? O Valdemar, muito bem-vindo, sabe? E, é, está bombando, A pessoa, na hora que você for dançar, vai subir a audiência do YouTube. Então, vamos lá. A audiência do filme. Agora, me diga uma coisa, alguém influenciou o teu texto literário? O Orkud. O Orkud, desde o início do Orkud, eu sou fã, agora ele está meio caidinho, mas eu, tem outros momentos que eu, chego lá, faço alguma coisa, sai, porque, tem outros veículos agora, né? Mas, eu tenho alguns vlogs, mas, logo no início do Orkud, eu encontrei poesas maravilhosas, e eu queria entender que coisa tão linda era aquela, eu não conseguia interpretar nada, eu olhava, meu Deus, o que é isso? Eu quero entender isso. Então, nós começamos a abrir comunidades, essas comunidades, brincar de provas, de poemas, e esses poemas começaram a fazer versos, e esses versos foram os melhores, e os melhores eram jogados no final do mês. Então, tudo isso foi acontecendo, muito assim, além de ser muito rápido, muito certinho, realmente tinha obrigação de um moderador estar ali, ou de um outro moderador estar ali, para jogar esses versos prontos já, no momento em que o pessoal vai voltar para escolher o melhor poema do mesmo. Então, eu aprendi bastante, fazendo drogas, fazendo versos, e nesse momento, eu lembro que eu conheci pessoas maravilhosas, como a Carmen Regina Dias, na página de alguns, tipo, o Fê na Pessoa, né? Nossa, maravilhoso, encontrei Carmen, na página do Fê na Pessoa, a Sônia do Fradeiro também, que você já conhece, entre outros. Então, o Orkut é que fez você, além de você contactar com uma série de poetas, você leu uma série de poetas que você nunca tinha lido antes, mas tudo vem dessa conexão com essa rede social, o Orkut. Exatamente, o Orkut, porque, na verdade, eu acho que a internet já tem o lixo e o luxo, né? Você pode escolher a opção que você quer. E eu escolhi o luxo, porque eu acho um luxo. O momento aqui é novo, é maravilhoso, nesse que não tem preço, né? A arte saltando à frente, isso é importante. E foi lá, exatamente. Olha, eu vou te contar, vou contar para você também, que eu me sentia muito só, porque eu gosto muito de Hermeto Pascoal, Evideto Gismont, e não conseguia conversar com ninguém sobre esse assunto, cake jar, uma série de coisas. Depois que existiam essas mídias sociais, eu tenho um grupo, que eu faço parte de mil e cem pessoas, é o The Model Jazz Club, que foi criado pelo baixista, ou saxofonista, não sei bem, do Lulo Santos, que é o Mário Terceiro Filho. E a minha vida mudou. Eu tenho trocado muitas informações sobre música. Eu gostava de realizar um evento, que é o evento etílico, o Jazz Etílico, aqui em casa, onde a gente bebia todas, e ficava ouvindo jazz, porque eu me sinto muito solitário naquilo que eu ouço, e eu gosto muito de explorar a minha audição. E a mídia social me salvou, a rede social me salvou da solidão. Até com a Agnes, a Agnes é muito ligada à atividade, ela é bancária, mas ela não é ligada à arte e cultura. Isso talvez tenha acontecido, a atração entre nós aconteceu exatamente por esse, ela é muito ligada em uma outra área, e eu sou de música, poesia e jornalismo. Então, eu me senti menos sol. Me salvou a minha vida, eu me sinto tão feliz, às vezes, de noite, o Demol da Jazz. Outro dia, eu queria beber um vinho e falar sobre jazz, e estava online, não sei quantas pessoas, a gente começou a conversar sobre jazz, aprendi muito, sobre várias cantoras, que eu nunca tinha escutado. Aí, eu fui ao SoundCloud, botava o nome daquela cantora, e aprendi, aprendi, aprendi horrores. Você entende? Então, eu também estou desse jeito, você está entendendo? gratificado. E agora, por exemplo, eu estou vendo que nós estamos online, no streaming, eu não vou mais desligar a câmera, porque é uma chance, você vê, o Alexandre conversou com o Jidu, nós tivemos agora o Valdemar, que é a Gabelha Neto, falando que está adorando a entrevista. Você entende? Então, cada um vai ter sua interação. Você entende? O Ribond, que aí comentou, cadê meus amigos de Portugal, da França, e agora nós estamos online, não vamos mais desligar nada. Você entende? Então, o que acontece? Eu me sinto realmente gratificado de viver nessa época. E falei para o Ribond que estava informatizando a casa toda e tenho mesmo esse objetivo. Essa TV eu comprei para que as pessoas vejam online, como eu estou vendo aqui. Você entende? as imagens todas, essa coisa toda. Então, eu estou com você. Estou com você e no ar, a minha vida mudou também com isso. Agora, eu queria te perguntar, fiz a pergunta sobre as influências coéticas, que é a pergunta tradicional do jornalismo. Quem te influenciou na poesia? Que é uma pergunta chata, mas é muito legal para quem te escuta, para saber isso. Você falou que o Orkut te influenciou. Então, você, poeta, que também acha que o Facebook, o Orkut, ou sei lá qual, o Mídia, te influenciou, não tenha vergonha de dizer isso, porque muita gente diria que, não, o poeta Augusto dos Anjos, tal, eu faria aquela média e tal. Você falou, não, o Orkut me influenciou. É verdade. Você podia recitar mais um poema e aí a gente vai voltar, sabe? Eu vou colocar para essa pessoa, o poeta, o músico, o Paulo Meira, depois que ele fala de marketing. Por exemplo, ele fez agora, através do celular dele, eu vou fazer essa pergunta para ele, um cartão, dois cartões postais, e enviou. Um deles ele colocou a Gisele, e o outro eu não me lembro bem, é uma foto que ele colocou, não sei. Você está entendendo? Mas ele fez e enviou. Ele deu um curso sobre marketing, onde eu participei, onde ele se comunicava com todos os alunos, através do e-mail, e lá no curso, por exemplo, eu fiz uma composição para o curso dele, uma brincadeira, e ele colocou no final do curso, via YouTube, utilizando a conexão do curso, e foi muito bonito, porque o Anand não colocou para aquelas pessoas ao vivo, mas tocou via YouTube. Você está entendendo? Então, é muito interessante nós... Eu vou perguntar para ele, você entende? Eu vou perguntar para ele, como é que ele pode ajudar a você, ao Ribond, por exemplo, o Ribond de repente quer um procedimento de marketing, para difundir uma série de coisas na área do diálogo, e ele vai dar toques. Ele é um cara de marketing, um estudioso dessa área. Então, eu queria te pedir que você falasse mais em poema, sabe? Depois a gente volta com o Prosa, com o Paulo Meira, tem alguma interação aí? Alguma coisa? Não, né? Então, fala mais um poema aí para o nosso pessoal. E, Cláudia, se você está com um grupo aí ainda, eu vou ler mais um texto teu. Então, vamos lá. Planto-me no calor desse chão, para enganar o meu coração. É certo que esse ar é quente demais, é só ventar e infar. Queria mesmo estar aí, plantar-me no capim do seu jardim. Seria tão bom dormir ou simular uma cena, quase assim. Sentia o aproximar de suas mãos, queimar o vermelho desse chão e ouvir o resmungado de si ao arranhar os seus dedos em mim. Bem que podia cair uma dessas sementes, dispersas, dessas que parecem bailarinos, fixasse na cintura da menina. Veram germinar, enraizar, crescer, florir e fazer sombras, para que tu possas aqui descansar na pastura do abraço que vos ronda. Maravilha! Ó, é o seguinte, daqui a pouquinho, ela vai vir, ela entra daqui a 40 minutos, vai dançar, dança no verde. Tá? O ribonde, eu vou tentar explorar um lado que contagiou a Agnes, que está digitando ali, que é o lado cômico dele. sabe? E as pessoas, é, tem um hipótese danado, é uma coisa louca e tal. Vamos ver se a gente explora algum sketch, alguma coisa que ele faça aqui na área cômica, né? E agora entra conosco, sem a gente desligar, só desliga o SoundCloud, tá? O SoundCloud a gente faz upload, mas a câmera não desliga mais. E entra agora aqui conosco o Paulo Meira, tá? A gente vai bater um papuzinho sobre marketing. A Cláudia Gonçalves agradece a Vera Lúcia, disse que é muito bonito o seu poema e está todos assistindo lá em Porto Alegre. Um beijo, a gente vai ter tudo assim. Então, peraí um pouquinho, vamos ler mais um texto da Cláudia Gonçalves. Entra, Paulo. Entra, Paulo. Cláudia. Olha, eu acho que o nosso queridíssimo, é... O Brasigóis? É, ele está online, tá? Vê aí como é que está a situação. Brasigóis, eu estou entrando com o teu texto daqui a pouco, não esqueci não, tá? Então, distração. Quase meia noite, onde estava, que eu não embarquei. Contando estrelas, talvez. Quase meia noite, a lua prata avisou-me. Não, não escutei. Quase meia noite, onde estava, que eu não embarquei. Se o ponte passou, deixei, sobrei, parti-me de ti. Sonhei as horas que perdi. Quase meia noite, desistiu. Cláudia Gonçalves, tá? Mas o texto dela, Paulo Meira. Paulo Meira, especialista em marketing, vou de cara pedir que você, como eu fiz com o Ribonde, que você fale um pouco de si, da sua experiência, das suas, das suas publicações, seus livros publicados, né? A área que você mais atua, e depois vamos focar no nosso público, que é o público que está no Facebook, que é o público que está no Stream, que é o público que está no SoundCloud, que são redes sociais diversas, tá? Então, primeiro, um pouco do Paulo Meira. Jóia Anand, amigos que estão, internautas, meu nome é Paulo Palmeira, 47 anos, quase 48, daqui a poucos meses, e, assim, é muito legal estar aqui, que não tenha experiência ainda de participar desses saraus, se puder, em outro momento, ao vivo, pelas redes, mas é muito bacana porque o que a gente está conhecendo, assim, de pontos de vista, personalidade, histórias, é algo realmente muito legal. A minha caminhada, ela se dá, começando com, trabalhei com turismo, inicialmente, alguns trabalhos de verão, fazendo trabalho no Clube Médio, quando havia apenas um plástico no Brasil, depois na Rede Portugalo, em André dos Reis, e em Búzios, também, no Búzios Ball & Club, mas eram trabalhos menores. O meu trabalho, esse maior de formação, foi na área publicitária e, depois, migrando para a Marte, quando fiz o curso na sala em Marte, depois, aprofundei, mas agora, doutorado em Marte, e foi a área que eu me, eu me apaixonei mesmo, estudo de comportamento do consumidor, varejo, e, o aprofundamento, assim, final, e foi onde eu tive a honra de conhecer o Anand, foi num curso dado no Instituto Legislativo Brasileiro, no ILB, sobre marketing social. E o que é isso, pessoal? Marketing social é quando tu usa todo aquele ferramental de marketing que, em geral, tu vai vender shampoo, vender sabonete, e lá na década de 50, teve um cara que perguntou, fez a seguinte provocação, o Vib, o Gerard Vib, ele pergunta assim, será que como a gente vende shampoo, como a gente vende sabonete, detergente, não se pode vender também fraternidade? Não se pode vender um bem-estar coletivo pelas ferramentas do marketing, e esse é um pouco a trajetória desse marketing social, que é uma área nova, assim, e tive a honra de poder dar esse curso pelo ILB, e um produto paralelo muito bacana resultado desse curso, foi o amizade que a gente fez com o pessoal da turma, e é honra de conhecer o Anand, que tivemos uma palha, uma homenagem, para mim, inédita, na minha carreira docente, ou DEL, durante 13 anos, mas nunca tinha tido uma homenagem ao curso desse tipo, como foi feito pela Nand, nos raros momentos de madrugada, que ou ele é um orca-rólico, ou um orca-lã, orca-lã, mas, assim, num raro momento dessa madrugada, da penúltima aula para a última, ele fez uma bela homenagem cantando sobre o curso, depois eu vou de novo compartilhar o link, mas que ele citava ali a aula, citava também participantes da aula, uma coisa, assim, muito mágica, muito bonita, muito linda. Tinha pedido para comentar dos livros, eu tive participação, assim, em alguns livros, tive o último, o último título, isolado, que foi da tese, foi publicado pelo Senado na coleção de teses, que era específico em marcha social, e outros três, em parceria com o professor Renato Oliveira, da Universidade Católica, de Pelotas, no Sul, que era sobre o comportamento do consumidor, comportamento do consumidor no turismo, e também, ética em marketing, o novo consumidor, o novo consumidor brasileiro, era uma administração responsável para os administradores de hoje. Então, três obras em parceria com ele, e com a professora Gisele Ferreira, e uma obra, só assim, esse último livro, de 2010. Agora vamos atacar aqui a nossa mídia social, o Facebook, Orkut um pouco em queda, mas aí vem SoundCloud também, que depois você vai estudar mais, que divulga partes sonoras, uma série de coisas na área sonora. Mas temos feito o seguinte, para divulgar o salado. Eu consegui um programa livre na internet chamado LoboMaker, e aí eu faço, eu vi que, por exemplo, 15 centímetros por tanto de largura meio retângulo, fundo branco, a gente digita Farol Dona de Rau, aí digita o nome do Edson, o Teu e não sei o que, e faz um post. E o post, ele é visível mesmo sem você clicar no post. O conteúdo do post está visível. Aí a gente diz, vá na fanpage tal, e clique no curtir, porque aí ele vai receber a informação online daquela fanpage, e depois clique no stream, e aí você vê ao vivo aqui como você está fazendo aqui. Está certo? Beleza. Esses posts provocaram um aumento de público. Dependendo das pessoas, Alexandre Ribond, conhecido na área do teatro, você, conhecido na área do marketing, a Vera, conhecido na área da dança e da poesia, aí vai, o Hésio, na área da poesia. Eu nem fiz o post conhecido porque eu não tinha essa confirmação da presença dele direito, porque se não fazia, aí gente que gosta dele ia entrar e ia ver essa questão hoje. São posts fundo branco, letra preta. Sua opinião sobre como nós devemos divulgar nossas ações no Facebook. Sua opinião, assim, você me disse no e-mail hoje que você não é um especialista nessa área, mas eu quero sua opinião de como nós podemos vender um produto como o Sarau dentro do Facebook utilizando o nosso mailing, hoje nós temos 5 mil no mailing, se a gente mandar flyers ou manda, nós temos também um tipo de chamada que é feita no SoundCloud que é a chamada tudo bem, não deixe, a chamada meio que de jornal, não deixe de assistir de rádio, não deixe de assistir neste sábado às 17 horas, o SoundCloud quando a gente posta vai upload and share, ele faz logo o compartilhamento com o Facebook, todo mundo, no meu Facebook tem 5 mil que logo tem acesso se quiserem ouvir outro, você está entendendo? Eu queria saber de você como um poeta deve divulgar o livro que está lançando no Facebook ou outra mídia social, como um músico deve divulgar o seu show, existe aquela parte lá de anúncios no Facebook, mas muita gente nem lê, porque às vezes tem 500 mil anúncios e agora tem vários posts, você está entendendo? Onde, por exemplo, quando tem uma mulher nua, como foi o caso recente de uma revista, de uma empresa que fez um tipo de marketing que foi considerado pornográfico, mas o Facebook gostou e tem muito acesso, você entende? A bondeis da Simone de Beauvoir também teve muito acesso, mas tudo bem, a bondeis tem acesso, mas como é que um sarral, como é que um livro de poesia, como é que um CD, como é que uma peça de atral, como é que uma exposição de artes plásticas, como é que essas pessoas, ou um livro seu que você lançou na área de marketing e você está na mídia social, você tem de 1.230, vamos dizer, amigos do Facebook, como é que você vai promover o seu livro ali? Eu queria que você colocasse assim sua ideia sobre isso, é tipo lançando um desafio para você agora, para você falar para aquela pessoa que está super interessada em melhorar sua divulgação no Facebook. Bom, quanto ao Facebook, acho que a gente tem aí um grande mestre na área que se chama And Howe, porque tem posse-famoré, assim, não é porque está aqui, mas o trabalho que é feito pela Agnes, o trabalho que é feito por ti no Facebook, quanto aos posts para chamada, quanto à fanpage, quanto ao Facebook normal, praticamente você utiliza todo o ferramental que é dado de possibilidade no Facebook, vocês utilizam com grande maestria. O que realmente, assim, dá para dizer que vocês estão fazendo esse trabalho muito bem e outros artistas podem, inclusive, fazer um benchmarking em vocês de verificar o que o Anant está fazendo, o que eu posso usar para mim como um bom exemplo, para a minha forma específica de arte. Porque esses posts prévios, eles são muito importantes para quem quer acompanhar ao vivo, mas uma grande vantagem, sim, das redes é que você não precisa estar síncrono com aquela ação. Pode estar com algum compromisso naquele dia, naquele horário, mas pode buscar a posteriori aquela publicação, aquele vídeo, aquela entrevista e, sobretudo, essa grande mágica que nos permite a web, depois do primeiro momento, que foi a web 1.0, a web que falava para o internauta, depois nós temos o compartilhamento, a web 2.0 do internauta, falando também com as organizações de volta, um caminho de mão dupla, e aí a internet por 3.0, no formato de cloud, sim, que você não tem mais assim, a internet mais dependente de equipamentos, mas você tem uma nuvem de interações, inclusive entro em internautas. Se a gente tem uma lógica de que os fãs, eles gostam de ver os artistas, ou seja, de conhecê-los, de ver imagens, tem uma lógica de viver, que é, se possível, sentir um pouco esse gostinho pessoal do artista dar alguma fala, falar o seu nome, dar um autógrafo e a coisa do reviver, que se viu o terceiro ver, de elevar do artista alguma memória, alguma recordação, que é o que a gente faz quando baixa uma música, quando compra um CD, quando compra um pôster, quando compra um pôster, quando tem artes postais, que é aquilo do reviver aquele momento. Até uma coisa, já vamos voltar para as redes, mas uma coisa que é muito curioso para mim, talvez o Anand tenha uma resposta, talvez o Ezio, o pessoal que está nos acompanhando também, é por que a gente fala muito do meu tempo. Por exemplo, o que é a música do meu tempo? Ah, os artigos do meu tempo eram Gênesis, era Yes, era Super Trump, era Queen, então essa era a música do meu tempo, era Low Ports, era Beth Gets, é a música do meu tempo, como se o meu tempo fosse alguma coisa lá dos meus anos 20, dos meus anos 30, e como se eu não estivesse, vivendo o meu tempo agora, como se eu não estivesse aberto a novas experiências. Então depois, eu vou falar um pouquinho das redes, mas queria conversar com a Anand, por que a gente faz isso? Tivemos mais saudosismo, né? Saudosismo, hoje no culto na igreja, amanhã o pastor está dizendo que saudosismo, ele buscou essa definição, era quando a gente tem de elogiar o nosso passado, elogiar as coisas que já passaram em nossa vida. Mas por que que não é a música do meu tempo de agora? Por que que eu, sei lá, aos 30 anos, eu tenho a música do meu tempo que era aos 20, ou aos 40 ou 50, eu ainda penso no meu tempo como se eu não estivesse mais vivendo o meu tempo. Mas uma coisa das redes é que duas possibilidades que podem ser exploradas em cada artista, cada poeta, cada músico tem que tentar ir entrando e fuçar, experimentando e descobrindo, são duas ferramentas novas que são o Hipster e o Pinterest. O Hipster, por exemplo, ele lembra um pouco o Instagram. O Instagram é quando tu bate fotos e vai compartilhando essas fotos com alguns efeitos. É uma coisa muito bacana, vai dizendo para as pessoas onde tu estás, com quem tu estás, e tu brinca um pouco com a imagem. A internet é muito disso, a web é muito visual. E o Hipster, H-I-B-S-T-E-R, ele faz isso também, mas já colocando num formato de cartão postal, em que tu alias uma localização, uma geolocalização, e tu coloca efeitos. Então, eu fiz um Hipster dessa área aqui, Espaço Cultural Basta Hall, no início, não havia ninguém, e depois da minha esposa, Isélia, aparecendo também o Adan de Agnes, e ele faz um upload, por exemplo, no meu caso, fiz um upload para o Facebook e para o Twitter. Então, no formato de cartão postal, que tu brinca um pouco com a imagem, como se estivesse mandando, olha, a viagem da minha vida é essa, na viagem da minha vida eu estou nesse momento no sarau da Vandihau, e estou mandando um cartão postal que a pessoa pode virar depois na web e descobrir exatamente onde é que está. E o Pinterest, tem aí, ele explodiu faz mais ou menos uns dois meses, o Pinterest é uma rede social de interesses, em que ela te ajuda a organizar os seus interesses. O pin, de alfinete, então o Pinterest é quando tu vai colocando num mural, como se estivesse colocando post-its ou fotos no teu quarto, por exemplo, vai colocando quais são os seus interesses. E vai compartilhando. É uma rede social que no início ela estava muito voltada para o público feminino, então olha, como tu organizas uma festa de noivos, como tu organizas o próprio casório, como tu organizas uma festa, como tu faz receitas. Era basicamente 85% público feminino. Cada vez mais está tendo o público masculino também e ela é uma rede social que tem e deslanchar um pouco para interesses como viagens, empreendedores como artes e a música em geral. Então, por exemplo, eu estava na Peranda hoje com a questão de samba. Então, você tem algumas fotografias de samba, lembrando anos 30, Rio de Janeiro, como se tem coisas mais novas e aí tu vai descobrindo pessoas que têm também interesse naquele tipo de música em especial, naquele tipo de fotografia, poesia e naquele estilo poético tu vai encontrando outras pessoas que vai trocando comentários com elas. Então, seria uma rede social baseada por interesses. Um pouquinho, se nós pegarmos o gancho que a Vera tinha colocado antes, das comunidades do Orkut, só que muito mais visual, um pouco mais rico, um pouco mais dinâmico. Então, duas dicas que poderia dar para ativos que estão se lançando agora, que estão se consolidando agora, é explorar um pouquinho essas potencialidades do Pinterest e também brincar um pouco com a questão do hipster nos cartões postais de quando ele estiver, por exemplo, em algum lugar declamando, cantando em algum local, realizando exposições. Por quê? uma grande vantagem da web é essa possibilidade de compartilhar imagens, de poder que próprias pessoas, o Anand tinha comentado, que basicamente o nosso olho está treinado para deixar de prestar atenção na nossa atenção seletiva, na nossa percepção seletiva. O nosso olho já está treinado, o nosso tempo já está treinado a ignorar anúncios. A gente já vai onde é realmente conteúdo em alguns sites e a gente já deixa de ver, deixa de perceber aquelas colunas de anúncios. Então, quando é que alguma coisa passa a ser relevante para mim? Quando ela chega para mim na parte de conteúdo por outra pessoa que compartilhou comigo sem ter um interesse comercial naquilo. A pessoa não está recebendo dinheiro para falar bem, para compartilhar para mim. Então, eu vou dar muito mais atenção para um compartilhamento feito por algum internauto, por algum conhecido, por algum amigo meu. quanto mais ferramentas de compartilhamento os novos artistas puderem utilizar, isso aí vai ser, realmente vai dar um ganho bastante grande. Como o Anan já colocado aqui, a quantidade imensa de novos, novas pessoas que se agregaram ao saraus a partir dos posts iniciais ou quando tem uma interação, quando tem um vídeo, daqui a pouco nós vamos ter a dança. Ou que essa audiência é uma audiência flutuante, porque a web, a web, dificilmente tu fica em alguma coisa por muito tempo, tu vai flutuar, tu vai navegar, tu vai sempre estar por novas janelas, então, o interessante é sempre buscar pelo conteúdo, cada vez mais. Interessante também, quando eu participei do Campus Party, eu não vi todas as palestras e estou vendo agora, estou vendo no YouTube agora, então, na verdade, quando você, eu estou tendo acesso, outro dia eu estava falando para a Agnes o seguinte, não sei se eu vou pagar mais cursos para fazer, porque tem muitas palestras no YouTube muito interessantes e muito recentes, você está entendendo? Eu que sei fazer bem as pesquisas no Google, essas coisas, sei trabalhar bem com isso, eu pego muita coisa muito recente, você está entendendo? Então, eu queria te fazer uma pergunta agora que é o seguinte, a gente falou de duas redes, o Pinterest e o Hipster. no SoundCloud, quando a gente posta um material para o SoundCloud, você entende? Esse material vai na hora, quando a gente faz o upload e o share, ele vai para o Facebook, ele distribui. Essas redes também distribuem ou elas vão para a rede quando você faz um post e ele já distribui automaticamente? Não, você pode escolher para quais você queres colocar para o Thunder, você pode escolher. Isso é genial. um clique, você espalha para tudo. Então, é uma questão de economia de tempo, doa a internauta e da própria lógica da instantaneidade da internet. Não se quer perder tempo de alguma coisa, talvez em questão de minutos já é um grande paradoxo, você já fique entre aspas velho, mas é a grande saída. Estavas comentando, não sei se eu continuar pagando cursos. Uma lógica interessante que é do free economy, de você ter uma economia baseada que às vezes mais tu não quer pagar pelos conteúdos, tu quer que organizações paguem pelos conteúdos. Então, em vez de tu pagares diretamente para acessar alguma coisa, tu te sentes o teu direito como internauta de ter acesso a alguma coisa desde que tu aceites ver, por exemplo, um link patrocinado onde tu tem o direito àquilo. Uma busca pelo gratuito em quase todas as áreas da nossa vida. A Agnes hoje estava observando em algumas tradições nossas do stream, quando a gente está transmitindo e de repente entrou um anúncio que o próprio stream coloca. Você está entendendo? Ou seja, como a gente está utilizando o stream gratuitamente, ele vai e volta um anúncio, um anúncio em inglês. Aí, de repente, para, entra o anúncio e é assim, 20 segundos, não é Agnes? 20 ou 30 segundos, aí depois sai o anúncio e volta como se fosse assim. Ele impõe para você na transmissão uma propaganda. Você está entendendo? Isso é muito interessante porque a gente começou a estudar isso e a gente está tentando se aprofundar o stream e a gente vai diversificando as coisas. Mas uma pergunta que eu queria te fazer, esses posts com fundo branco, a utilização de imagens, por exemplo, às vezes um post com muita imagem, muita informação, ele perde nessas redes sociais porque você tem um tamanho básico. Por exemplo, essa tela é uma tela de 13, vamos dizer, não sei, qualquer coisa assim. Você entende? Aí você tem que clicar no post, ele abre maior, se a pessoa tiver uma internet deficiente, ele abre com dificuldade, a pessoa às vezes se irrita, desiste daquele post. Ou seja, tudo depende de muita coisa. Então, o post tem que ser leve. Por isso que, quando eu falei que queria falar com o Henrique Nácio, é porque ele faz uma série de divulgações dos eventos que ele produz nas redes sociais. Então, eu queria que ele falasse como é que ele faz para tentar essa informação, mas ele não quis dar entrevista, não quis falar agora. Então, o que eu queria dizer para você? Eu queria dizer o seguinte, eu acho fundamental a limpeza, a limpeza no post que você vai divulgar no salão, por exemplo. Eu acho um pouco de clareza, porque se eu botar muitas fotos e tal, eu vejo às vezes os postos e não dou valor. Você está entendendo? E fiquei fazendo testes, a Agnes colocou minha foto para frente, depois sarau, eu fiquei pensando assim, mas por que isso? Chama a minha foto? Não. Agora, o que chamaria? Talvez a dança do vento, de fundo, de uma foto. Talvez, por exemplo, o Alexandre Ribond fazendo uma interpretação lá, ele está com uma foto lá e eu estou... Eu fiz posts hoje de pessoas que eu recebia a confirmação de que vinham. Aí eu fiz o post mas com fundo branco. Por quê? Porque nós não temos uma equipe. Somos eu e Agnes. E a gente ficou a manhã toda tentando encher, o sarau tentando encher, compartilhando essas conexões aqui, o Brasil Góis, por exemplo, é de Goiânia. O que eu pedi para ele? Para ele mandar durante todo o momento hoje, para o pessoal que segue o Ok Amigo dele, que os poemas dele seriam lidos e serão agora. Eu vou até intercalar nesse diálogo porque é um tipo de marketing que eu estou fazendo para o poema, para o poeta, ao ler no meio de uma prosa sobre marketing. Então, por exemplo, eu leio agora aí o Brasil Góis fica satisfeito. Você entende que ele está online. Por quê? Porque eu estou divulgando o Brasil Góis. depois eu vou divulgar, a Cláudia Gonçalves me mandou em outro post que eu fiquei perdido se ela puder digitar aí. Eu vou divulgar aqui depois o e-mail que ele me autorizou a divulgar e vou divulgar, eu queria divulgar ou o blog spot dele e tal, como eu quero que o Alexandre divulgue o que ele quiser. Você está entendendo? para que as pessoas possam entrar em contato posteriormente com essa pessoa. Porque a força da Transpessoal Viva é uma, do YouTube é outra, como você bem disse. Tem uma pessoa que tem que sair agora, ela tem um compromisso, mas ela depois vai entrar lá no sarau e vai ver o que aconteceu e ela vai continuar a assistir se tiver interesse ou não. Então, eu penso muito nisso. Então, lendo o poema do Brasil Góis e voltando para a nossa próxima. o Brasil Góis Felício de Goiânia. Muito obrigado, Brasil Góis, por nossos bate-papo hoje de Goiânia, por você ter compartilhado uma série de coisas e ter chamado o pessoal de Goiânia para assistir o nosso sarau. A casa do peixe, cada peixe tem sua água e a sabe verdadeira. A água não afoga, pois é sua madre. Onde o peixe tem sua água, nada com sabedoria. sentir-se em casa e sua memória é toda a sabedoria de que se recorda. O Brasil Góis tem um contato grande com o Antônio Miranda, que é um poeta que tem um site com todos os poetas. Rapaz, eu não sei nem quantos mil poetas tem lá. Você entende? Antônio Miranda que foi diretor da Biblioteca Nacional de Brasília, alguma coisa assim. Não é? E Antônio, que já teve aqui no nosso sarau, obrigado. Em Brasigóis citou João Antônio Miranda. Então está aí, em Brasigóis, o seu primeiro poema lido e vão ser lidos outros poemas. Você vê que nós estamos com uma hora, nós estamos aqui com seis horas e trinta e sete minutos, acabou de chegar o tipo de morais, você entende? Então nós estamos com uma hora e trinta e sete minutos de sarau. E vai continuar a rolar. E nós, quando a gente anunciou o Alexandre falando, vamos dizer, fazendo alguns esquetes, não sei o que ele vai fazer, você entende? A gente quer prender a pessoa da rede conosco. Se a gente anunciou o Wesley, e o Wesley ainda não entrou, deve estar com sede de falar sua poesia sobre o seu livro e tal, essas coisas, aí a gente está prendendo. Quando a gente anunciou o Dança do Vento, que ela já foi se vestir para poder dançar, eu vou ter que ligar aqui um aparelho e tudo vai ser visto por você, porque a gente não desliga mais a câmera, a gente está tentando prender. Quando a gente quis que o Henrique Inácio participasse, é porque ele está aqui e a gente queria que ele dissesse como é que ele faz esforço de divulgação do show dele para prender ele. Quando a gente pede para o Fábio fotografar, a gente está querendo... Veja bem, a gente está compartilhando situações. O teu nome é? Milena. A Milena, que nunca mexeu no upload, no SoundCloud, você entende? Olha só a situação que engraçada. A nossa queridíssima Vera veio com a filha. E eu tinha dito para trazer uma pessoa, porque a gente fica preocupado com a quantidade de gente que tem o SoundCloud ali atrás e tal. E ela ia ficar no carro, você perguntou. Aí me disseram isso. Eu falei, como é que é? A Agnes ficou assim. Aí ela subiu, aí eu já disse, Milena, isso aqui é o SoundCloud e ela nos ensinou. Você entende? Tem um som que faz no Facebook. Um negócio assim. Ela tirou o som, ela nos ensinou uma série de coisas. Você entende? E ela está aqui, você está entendendo, ajudando a fazer o esforço de SoundCloud. Ela está interagindo. A minha preocupação é que ela, jovem, não ache chato o sarau. Você está entendendo? Então, são tantas coisas. Estou vendo aqui a Vera já vestida para dançar e tal, essas coisas todas, que a gente vai entrar no momento certo. Eu não sei se você vai querer logo. A gente tem que ver, está bom, o que você vai querer. Mas eu queria falar com o Ezio antes, que Ezio está ali querendo falar alguma coisa. e tal. Então, eu quero que você continuasse sobre três perguntas básicas. Uma, o post, que é o post em JPG com muita informação como é que fica na rede social, seja ela Facebook, seja outra. Você entende? O, esse tipo de marketing que é o marketing sonoro de rádio, que é o SoundCloud. Veja hoje, nosso sarau, não sei o que, é 17 horas. Porque tem aquela pessoa que não quer ler, ela quer só ouvir. E o tipo de marketing que é esse que eu acabei de fazer no meio da entrevista, falar um poema e voltar para satisfazer um poeta e ele digitar, Brasil Góes, digita aí, acabei de ler teu poema A Casa do Peixe e divulga o sarau. Aí, de repente, tem outra pessoa e ele pode digitar também. Paulo Meira falando sobre marketing em redes. Aí é uma loucura. Você entende? Aí junta tudo e fica uma loucura total. Então, eu queria que você falasse desses três, desses três linhas de ação para que entrasse depois esse poeta Eze para fazer e aí nós vamos fazendo aqui. E uma coisa que eu estranhei nesse sarau de hoje, eu acho que é porque não tem vinho. Você está entendendo? Pouca gente fez perguntas. Ninguém está participando. Tem um microfone sem vinho ali. Temos a Web Espectador do Rego Júnior. Estou esperando o meu convite para participar do sarau. Ou seja, está bombando. Olha aí, o Rego Júnior está querendo participar do sarau. Rego, nós vamos condenar você com o próximo sarau, não encerrar no sábado porque eu vou estar trabalhando na Bienal do Livro. Eu acho que o nome é Bienal do Livro, não é? Eu também estou. Então, eu vou estar trabalhando no sábado, mas a gente vai, talvez, mudar para sexta-feira. Eu vou anunciar tudo no Facebook. E Rego já está convidado. A gente quer divulgar todo mundo. Uma coisa interessante, Alexandre, aqui, é que a gente quer divulgar tudo. Bom músico, músico afinado ao músico que está iniciando. O músico que tem problemas. Aqui é um espaço aberto. Você está entendendo? Você vai ver aqui um grande músico, já veio aqui na minha casa, o Ivan Lindo. Você está entendendo? Como você vai ver um músico também que está começando, que está ali, que tem espaço. É isso aí. Você, roqueiro, você, todo mundo. Você está entendendo? E a gente vai devagarzinho fazendo. São 48 que a gente pretende fazer por ano, todo sábado, mas quando eu puder no sábado e quando eu estiver trabalhando, não dá. É o tipo de morais ali, tomando uma. Você está entendendo? Então, o que acontece? Eu queria que você falasse dessas três coisas e a gente entra com o Ezio, o poeta Ezio. Perfeito. Então, uma coisa, só pegando o gancho nisso que você dissesse, da interação, que não é muito a questão da quantidade, quanto da qualidade que um fã, um interlocutor, alguém que acompanha uma pessoa, tem em relação àquela ideia, em relação àquele artista. Se a gente pegar o exemplo da Chadeia Duque, que ela esteve em Brasília no ano passado fazendo um show, depois de dez anos, praticamente, ela ficou, dez anos teve o primeiro disco em 1984, o Diamond Life, depois começou numa sequência de Gramsci, vários discos sendo lançados, e ficou praticamente uma década ausente de lançamentos e quando voltou, voltou com tudo, ou seja, dá para ver que não é muito assim a qualidade da quantidade de interações que se tem entre um público cativo de um artista e ele, mas não assim a qualidade da interação dessa relação. Quanto aos posts, acho que está bem certo, menos é mais. num mundo em que a gente está com muito estímulo visual, se nós pegarmos uma pessoa comum, pegar eu, tu, um indivíduo médio brasileiro, a gente está exposto a cerca de 1.600 mensagens comerciais por dia. Da hora que a gente acorda, a hora que a gente vai trabalhar, passando por jornal, rádio, camisetas, por outdoor, propaganda em rádio, murais, TV, esportes de rádio, são cerca de 1.600 apelos em que o nosso cérebro para nos proteger pela nossa sanidade, a gente se dá conta de mais ou menos uns 80 desses apelos e a gente responde afetivamente, de forma conativa, de forma comportamental, aí uns 12 por dia. Então, para um post, uma coisa que tem que ser diminuída, quanto mais clean, pode ser, de fato, melhor. Porque muito estímulo visual, a gente pode chegar a uma situação em que eu enxergo como poluição, eu já refuto. é um pouquinho aquela lógica do Google que ele teve muito sucesso, porque enquanto, assim, qual seria a lógica de qualquer pessoa? Começa uma ferramenta, um buscador como o Google, ele começa a ter muitos acessos, começa a ter muita gente desejando patrocinar e como é um site, a página inicial é muito limpa, qual é a lógica? Vou ganhar dinheiro preenchendo esse espaço em branco, que é inútil, mas não é inútil, porque todo aquele espaço em branco é o que justamente faz respirar toda essa limpeza da página inicial desse buscador do Google é o que nos dá o valor de enxergar alguma coisa como fácil, uma coisa que eu consigo dominar, que eu consigo ter acesso. Se eu caísse naquele canto das sereias de encher de banners, de patrocinadores, de assim, propaganda, o pessoal normalmente iria migrar para o outro que fosse de novo uma essência daquele turismo. Mas uma coisa muito bacana é essa interação que dá para se ver que está tendo aqui porque a gente vai para a lógica do do prosumer, que é um pouquinho de sair da lógica do consumer, do consumidor, daquele indivíduo que está recebendo o sarau, de que está recebendo uma manifestação artística, mas não, ele está também produzindo aquele momento. Tanto esse sarau vai ser mais gostoso, tanto esse sarau vai ser melhor, tanto ele vai ser mais repercutido nas redes, quanto maior participação houver, quanto maior interação houver. Porque uma coisa é o anante bolando, a agres bolando, como que vai se dar esse sarau. Mas na hora que ele está acontecendo, digamos, eles perdem um pouco o controle porque passa do que o entrevistado está falando, do que as pessoas estão ajudando, do que o internauta está falando. E essa riqueza é justamente porque quem está consumindo também está produzindo aquilo ali. Então, a lógica do prosumer. Não tem um sinal, é quase como uma lógica. E há uma ressignificação também. Eu não tenho uma tese naquela lógica dialética tradicional. Não tem uma tese que vem em uma antítese e tem uma síntese e pronto, a síntese é o final daquilo. Eu tenho uma ressignificação frequente que vai fazendo cada momento, cada minuto a mais desse sarau, nos próximos saraus, já é uma coisa que tomou uma vida por si, que já saiu daquela lógica inicial planejada pela Agnes planejada pela Anand. Só queria resgatar um pouquinho aqui no texto, na poesia do Brasilóis, duas frases que dizem muito a respeito das redes sociais. Cada peixe tem sua água e a sábio verdadeira. E depois ele diz onde o peixe tem sua água nada com sabedoria. Então, qual é a melhor rede social para usar? Das mais famosas, nós temos praticamente umas dez. Cada uma de suas vantagens, desvantagens, qual é a melhor rede para o artista utilizar? A que ele se sente mais confortável. Onde ele sentir que é a sua água, como está sendo dito aqui pelo Brasilóis, onde aquele peixe, aquele peixe, que é a sua água, ali ele vai nadar bem. Então, é na rede social que ele se sentir melhor, que ele se sentir que ele pode explorar melhor aquele ferramental, que ele conhece, que ele sente mais prazer, porque com prazer ele vai fazer um trabalho melhor. Maravilha. Obrigado, Edson. Entra aí para a gente falar. Olha, eu queria informar como é que vai ser feito o trabalho aqui. nós vamos agora postar material no São Paulo. Eu vou desligar ali o gravador digital e nós vamos desligar o material do YouTube, só que o online a gente não desliga mais. Portanto, só informar para vocês, tudo o que vocês disserem vai sair. Palavrão, parra, o que todo mundo falar vai sair no online. Você vai curtir online, tudo vai acontecer tudo online, porque a gente desligou uma hora e voltou e não voltou. nós vamos trabalhar com o Ezio agora. Eu tenho que explorar o Alexandre Ribonde e a Fera está toda linda, maravilhosa e o Tico também já tomou uma cerveja e o Tico quando disse que ia chegar às 18h30, eu fiquei super triste porque a gente gosta muito que as pessoas cheguem às 16h45 e vão embora às 22h porque a gente quer fazer amizade. Além da divulgação no sarau, daqui a pouco eu saio daqui e de repente quem sabe o Ribonde começava a entrevistar as pessoas aqui no meu lugar. Você está entendendo? Eu acho uma boa. Você está entendendo? O Ribonde tem profundos conhecimentos culturais, ele vai começar a entrevistar e vai chamar as pessoas. Eu acho que eu vou fazer essa interação hoje. Eu vou sair daqui e Ribonde entra. Está certo? Ribonde, entrevista o Ezio no meu lugar. Esqueça o povo o ator Ribonde entre o jornalista e o jornalista. Entra aqui, Ribonde. Faz a entrevista com o Ezio. Então entra. E o Ribonde depois a gente vai chamar. Acho que era bom botar. A gente não vai desligar. A gente vai chamar depois o Tico para fazer um som aí. Então entra o Ribonde. Pronto. Eu tive a cara do Bruce Willis. Eu tenho certeza que esse é o tio dele. O meu amigo. Será? Não parece? Eu gosto. É duro de matar. Você sabe de uma coisa que está sendo incrível aqui para mim que eu não entendo nada disso. O computador para mim é uma coisa que eu acho que o meu tem frigobar e eu ainda não sei o meu bar. Porque eu acho uma coisa inacreditável. Eu não entendo nada desse meio aí. Você entende? Você é bom nisso? Eu sou capaz de, por exemplo, acessar o Facebook e receber o convívio do Anand para vir ao sarau. Ah, isso também. Mas eu sou incapaz de responder em tempo. Sabe? Aquela coisa de responder legal porque eu não sou muito... Será que tem um vocábulo para o cara que entra no Facebook? Mas é vocábulo para mim mesmo assim, tipo, Facebook-eiro. Facebook-eiro. Eu não sou muito Facebook-eiro. Eu falo que é um Facebook-eiro. E a conversa é Facebook. Facebook-eiro. É uma conversa com o Facebook. Facebook-eiro não me deu mais a impressão de que Facebook fosse um lugar e a pessoa fosse de lá. É. 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 queiro profissional que me pareceu mais assim. É. Mas queiro é de lugar também. É jurista brasileiro. Mas você sabe que agora dialogando sobre língua portuguesa, segundo alguns linguistas, alguns entendidos aí, usar o adjetivo o fato brasileiro para o nascido no Brasil, não é muito correto. Seria uma profissão, na verdade, é incorreto. Seria que ser brasileiro ou brasileiro. Então, na verdade, a gente faz essa língua portuguesa maravilhosa como que nos permite isso. Mas o brasileiro eram os portugueses que vinham ao Brasil para ganhar dinheiro com o pau-brasil. Para extrair do pau-brasil. E eles eram os brasileiros. Era uma profissão. É a única nacionalidade de língua portuguesa que é uma profissão. Pois é. É canadês. É canadeiro. Pronto. É português. Português. Não sei. Português. Então, você escreve à mão, na máquina de escrever ou no computador? Eu hoje escrevo quase que exclusivamente no computador. Foi difícil essa transição, mas ela aconteceu. Aliás, foi excelente porque quando eu comecei a fazer alguns avistos de poesia, eu estava ainda, não sei, acho que aos 15 anos, 14, nem tempo, ou isso pra caramba. Então, as folhas iam sumindo porque eu não sou um cara muito organizado. sou minimamente organizado. Mas, então, quando eu entrei para o mundo da computação, eu fiz um resgate de textos antigos e tive a felicidade de falar, poxa, essa palavra não está boa. Eu posso procurar no dicionário de papel e colocar um termo aqui que mais diga aquilo que eu gostaria. Então, isso foi muito bom. E nunca mais deixei de fazer. Ainda hoje, com o acesso aos dicionários online, tem ainda maior facilidade, porque a gente pode fazer a pesquisa e a palavra quase que pula de lá para o texto. Só falta ela falar vou para lá, eu quero ir. Porque de resto, ela está ali à disposição da gente. Então, realmente, o mundo, acho que a palavra cibernética saiu de moda, Saiu, antigamente, nunca ficou na moda. Nunca foi na moda. No início dos anos 70, se falava de cibernética. Depois, agora, isso é informática. É informática. A cibernética mostra que você já lia em 1970. Então, na verdade, também a palavra cibernética começou a ser usada até em outros meios, no meio científico. Na ontologia, por exemplo, tinha uma coisa chamada biocibernética bucal. Bucal? Eu nunca soube direito o que é isso. que era um troço, o que é biocibernética bucal? Meu Deus! Que estudava... Tem outro dentista aqui. Eu conheci essas que estudava o tamanho do espaço oral, a relação do tamanho do espaço oral ocupado pelos dentes com relação... Ah, bom. A última forma, a forma, a boca. O que você passa? Bucal ocupado pelo... O que vocês querem aqui, bem-vindo? É isso. Sabe por que ele diz isso? Sabe por que ele... Sabe por que ele vai encantar essa peça? A arte de dizer palavras. Não, já esteve e vai voltar. É especialista em como dizer as coisas assim, assustado. É uma boa brincadeira. Mas deixa eu dizer uma coisa antes. Digo, todas... Eu já tive muita expectativa na vida. Geralmente as expectativas não rendem muita coisa. Mas essa surpresa de ser entrevistado pelo Alexandre Ribonde, essa aí foi me botar num trono. Olha só. Sinceramente você é um grande artista, um cara admirável. E eu estou aqui todo orgulhoso de fazer essa entrevista e não tenho a menor ideia de que hoje isso vai aguentar. Eu já percebi que a Agnes foi embora na sua vida. Bora tirar a roupa todo mundo que eu tomo na casa foi embora. Pois é, não, não, de tirar a roupa tem algo estranho. Porque de modo geral as mulheres que dançam dançam do ventre dançam mostrando o ventre. E o Adolfo falou como é que é o nome da data? Esqueci seu nome correto. A Vera foi se vestir para dançar dançam dentro e tem alguma coisa errada. Então de repente a gente conserta. A gente conserta. Isso aí. Olha lá, tá vendo? Eu falei que ela que a gente ia embora ela está contando agora. Bom, você já está nessa fase, eu já cheguei numa fase que eu estou tão acostumado a trabalhar com o computador que se eu for escrever na mão dói aqui. Já dói você também? Eu não sei, eu não experimento escrever à mão. eu já não sei escrever a letra X à mão. Que meu nome tem X é Alexandre. Olha o drama que eu estou fazendo. Você experimenta, tem umas vezes que eu também experimento. Até hoje eu não consigo ficar bonito. H minúsculo eu não consigo fazer algo que J. Que coisa horrível. Não sabe o J. Que pressa. Só sai o J bonito no computador que eu posso escrever assim. Arial. Você tem um book antigo aqui com o nome lindo. É lindo o book antigo. É lindo. É New Time. Times New Roman. Times New Roman. Não é? É o mito. O livro é o tipo. É essa fonte. E número pra mim de tela, tableta da tela. Como é que chama? É número. Tem a fonte e o tamanho. Tem que ser 16. Senão eu não consigo ler. É aquela coisa que pá! Mas e você escrevendo a mão com um papel pautado? Eu escrevo. Antigamente eu via muito das pessoas mais velhas quando eu escrevei escrevem assim Antônio e nome. Agora eu já começo a entender. Quando eu escrevo a mão sai desse pra eu saber pra onde eu tô indo. Muito bem. Você tem que fazer o primeiro pra saber pra ele ser pai dos outros. Exatamente. Você vai por aquela linha. Vai. Da primeira letra aquelas. Letra de... Lembra quando tinha os guarda-livros que são os contadores atualmente? Eles eram todos calígrafos. Eles tinham pinto assim no livro pra... Eles faziam um cinco tão bonito que a parte de cima era soltinha. Sabe? Você entendeu? Faz assim e a parte de cima aqui é soltinha. Não é cruzada. Mas olha lá. Eu até hoje tento imitar e não consigo. Tudo isso é poesia. Eu ia te perguntar em seguida a queimar ou que é a resposta queimar ou a poesia é bem-vinda hoje? Eu acho que é bem-vinda a poesia. O que é mal visto hoje que é pouco aceito é a poesia chata. O que é uma poesia chata? Há uma poesia que eu quero contar demais para a pessoa há um tempo. O poema bonito hoje foi bem-vindo e foi um poema contextualizado e rápido. Agora, eu ou sou um apreciador particularmente desse poema que eu chamo de poema para usar aqui um termo que talvez você goste um tema poema com cenário. Por exemplo, o poema que o Lupeixe que diz do Rio que mostrou esse poema é bem-vindo porque ele me dá uma capacidade de visualização do que eu quero dizer. O poema quando ele é muito rebuscado quando ele é uma coisa muito chamando os outros de incompetentes buscar demais para dizer que eu sou melhor que os outros eles podem ficar chato. É um exemplo de poesia querida hoje que nós da nossa idade um pouco mais vivida temos dificuldade. Defina a sua idade. Você está me envolvendo. Eu sou. Eu tenho autoridade que tem mais de 50. Chega por aí. É o seguinte, esses movimentos hoje de hip-hop que faz poesia de um modo completamente dinâmico. Faz uma poesia que a pessoa eu não consigo ver a poesia mas pare e veja o que está escrito que há muita poesia naquilo e às vezes pouca poesia num texto. Imagina um sujeito da turma da tribo do hip-hop ou dessas outras tendências que eu quero lendo, por exemplo, Camões. Fica o troço completamente incompatível. Você hoje está falando ali atrás que você leu o retato de Dora e Grey quando tinha 14 anos. Eu tenho ouvido muito de pessoas um pouco mais vividas um pouco mais vividas a gente que passou da fase sempre sentou nessa fase de juventude e hoje está por exemplo na universidade. Então a pessoa lê a Machado de Assis hoje e fala rapaz, eu lia quando tinha 14 anos é uma porcaria. Hoje, que maravilha! Onde é um moço de 22 anos que me apaixonei pelo Machado de Assis? Você não tinha lido? Eu tinha lido mas naquele tempo eu não gostava dele. Então acho que a poesia também precisa ter esse retrato desse acerto de modernidade. Entendeu? e de... Eu acho que a linguagem está passando por profundas modificações não é? Tanta linguagem escrita que eu estou falando. Ela está passando não estou dizendo no sentido de empobrecer que ela realmente está tomando um caráter mais íntimo mais chegado mais mão no ombro na hora que você escreve na hora que você fala e na hora que você interpreta também. A distância está diminuindo muito entre quem fala e quem ouve. eu acho que a poesia também tem que passar por isso. E eu quando eu li o Manoel de Barros que é todo cheio de imagens e algumas tem que ser mato-grossense com PHD para entender o que ele está dizendo quando ele fala lá do sul-pantanal dele a coisa é complexa é muito regional muito e é lindamente regional sabiamente regional eu sinto uma proximidade com ele eu sinto que eu estou sentado junto com ele e ouvindo ele falar eu acho que precisa ser um pouquinho mais maduro para ter essa sensação de Machado de Assis é verdade Machado de Assis é mais formal é uma maturidade não somente intelectual mas uma maturidade emocional porque quando o Machado de Assis ou qualquer outro escritor clássico toca nos seus assuntos ele toca para falar com pessoas que recebem aquela emotividade que ele provoca porque há uma hoje está na moda na linguística uma palavra hipertextual a intertextualidade essas coisas hoje a gente precisa ver isso nesses autores e esses autores só conseguem nos mostrar isso como estão preparados para receber não há nada que você possa receber se não estiver aberto aquilo e essa abertura às vezes é provocada por exemplo na poesia pelo próprio poeta eu tenho o dever de não hoje nessa era da comunicação nessa era da informática na era do conhecimento eu tenho obrigação de não querer que a pessoa tenha conhecimento suficiente para falar comigo eu tenho de ter conhecimento suficiente para falar com ele se quero se quero provocá-lo a uma nova contextualidade a uma contextualização comigo então eu penso que nós precisamos preparar por exemplo a juventude para compreender todos os nossos clássicos mas não podemos querer que façamos hoje algo incompreensível para eles simplesmente porque a época é outra a questão por exemplo que você me falou sobre a modernização da língua portuguesa eu já tive a oportunidade de conversar com uma senhora por exemplo curta de Portugal que me disse assim vocês brasileiros estragaram muito a nossa língua isso seria isso aconteceu há uns 10 anos ainda não estava os linguistas modernos não estavam ainda nessa perversência e agora seria se eu falar isso para o professor Marcos Baim aqui da UNB ele é capaz de estudar um xilique porque na verdade depois da língua de Eulália que ele escreveu essas coisas todas então não dá para a gente pensar dessa maneira no Brasil nós fizemos da língua portuguesa o nosso instrumento de comunicação não fizemos dela um instrumento de erudição embora haja muito uma quantidade enorme de eruditos na nossa terra que possa usar essa língua como inclusive os oradores nossos de um passado não muito distante que foram que verbalizaram com erudição tremenda mas hoje já não se admite isso ou não se busca isso então nós fizemos adaptações na língua portuguesa para buscar essa vamos supor assim essa acessibilidade da língua porque nós temos a regionalismo nós temos necessidade disso então por exemplo se você pegar um poeta Menotti Delpique por exemplo que é um poeta querido meu um dos poetas que eu carrego não carrego no bolso carrego no coração Menotti Delpique e aí você pega aqui e aí você pega um patativa do açaré qual é a diferença intelectual entre o patativa do açaré e o Menotti Delpique um é um dos maiores intelectuais brasileiros dos grandes provocadores da semana de arte moderna o outro é um adulto que viveu nunca quis sair do seu casebre então o Menotti Delpique falou por exemplo no pescajuca mulato da vida interiorana com a mesma capacidade que o que o que o que o patativa do açaré falou da vida na cidade das aflições que tem o homem na cidade quer dizer não é pela quantidade de conhecimento de erudição que o poeta pode falar das verdades que as verdades do poeta emanam dele e da sua experiência de vida então a poesia é quem nos dá a maior liberdade chamada licença poética para tratarmos a língua como instrumento de comunicação de comunicação íntima não de comunicação técnica não de comunicação de bula mas de comunicação espontânea então a poesia tem essa espontaneidade que nos dá essa liberdade essa resistência com a H sim e se a Lézio Magá foi por acaso fez e fez foi erro eu acho que meu pai era um cara muito gentil você sabe que eu ia me chamar Vitor Hugo é eu sempre pergunto quando eu vejo um nome estranho porque eu ia me chamar Vitor Hugo estava decidido lá em casa que meu nome ia ser Vitor Hugo foram para a igreja batizar o padre falou não batizo não batizo porque Vitor Hugo é maçom ele é fã da igreja católica o cara é comunista aí meu pai falou então vai Alexandre Dumas meu nome é Alexandre Dumas é Alexandre Dumas o outro escritor francês que não tinha muita importância não sei se eu quero deixar alguém com o nome assim ah como um H vai ficar mais chique é e outra coisa meu pai ainda contou eu conheci poucos Eds na minha vida e com H poucos Eds com H e Z não existe com H e Z é sacanagem um dia eu estava em Amérboles tinha uma oficina mecânica uma oficina mecânica do Eds com H e Z eu quase fui lá apertar a mão do cara só não apertei fiquei com medo taxu de graxa e você conhece o diretor de teatro que o brasileiro é Hugo Rosa sim eu passei em frente a borrajaria que se chama Hugo Rosa tirando o fotogradinho eu vou dar pra ele mas então mostre um pouco da sua intimidade da sua comunicação íntima escolha um poema seu pra ler pode ser? pode ser eu quero o dono da casa cadê o dono da casa? a frase não sei ele se abandonou ele se abandonou não tem água não ele não eu não sei eu não sei o que é bom que você chegue e acontece então leia então leia eu vou dizer eu vou dizer um poema meu eu vou dizer um poema que eu sei de cópia e que eu costumo chamar de poema cartão de visita entendeu? eu gosto disso porque uma vez só uma pessoa perguntou pra mim agora fazer poesia como é? você senta lá e o poema acontece? eu fiquei de onde vem a poesia? aí eu fiz um poeminha que chama poeta é o seguinte poeta não sou sempre um invade e me beijo o outro o ente quando me calo por mim fala se muito falo obrigo a se calar sempre que me competro vem meu poeta a escultar sempre que me felicito vem meu poeta a festar sempre que me entristeço vem meu poeta a alegrar espreito-me a curta distância sinto o mansinho a chegar refina-me a sensibilidade dando-me um sétimo sentido e uma fina beleza a lugar poeta não sou nunca vem meu poeta visitar aceito o resignado que ele a seu tempo venha que ele a seu tempo se vá claro imagina se eu vou dizer não para os homens valeu pronto olha agora é interessante isso que aconteceu o Ribond viajou aqui com essa uma farra danada daqui a pouco o Ribond já entrevistava por mim mas agora a gente vai fazer essa interação de novo Fábio Barros que é cantor eu não sei se ele é especialista em fazer entrevista quem sabe daqui a pouco eu chamo o Paulo para entrevistar a Vera e a Vera vai dançar sabe por que? ficou muito legal essa ideia surgiu pela primeira vez hoje você entende? e eu saí daqui pô eu queria ali comer meu quibio também tomar um negocinho e tal você entende? aí essa interação ficou muito boa então entra Fábio Barros agora Fábio Barros entra Fábio Barros entra o tipo você vai ver tudo ao vivo aí nada vai ser desligado mas vai ser desligado para o YouTube já está postando no SoundCloud vou desligar o gravador digital Tico entra na área da música que é uma música meio como é que chama? Poca ele queria tocar na guitarra eu disse para ele que está um pouco complicada a guitarra ainda mas essa semana eu vou resolver e já está convidado para outros saraus para tocar nela e o Godin ele vai utilizar um violão Godin e vai equalizar ao som dele mas tudo você vai ver ao vivo tá bom? e entra o Fábio entrevistando vamos ver o Fábio Fábio que é um habituê aqui de casa um cantor uma pessoa maravilhosa vamos ver ele como entrevistador depois de um ribode que deu um ritmo danado na entrevista entra Fábio Barros agora está contigo a bola vai entrevistar aí que eu vou eu virei fotógrafo no salão de manhã eu virei fotógrafo tá? cada um com seus problemas deixa eu com o meu agora entra aí tipo não a gente teria que eu com o meu tá bom vai um pouco aí bom junta dois carecas aí a primeira a primeira dúvida é o seguinte é dois monge ou é dois caras de gangue? só um pouquinho deixa eu só de ligar ali o gravador e ligar de novo desculpa passar aí na frente vai foi eu vou passar ok ok bom Tico assim eu já conheço teu nome há muito tempo hoje eu estou tendo o prazer de te conhecer e eu queria que você falasse primeiro um pouquinho da origem tal como é que é o lance da música na tua na tua história né que começou bom a música era muito forte na minha família eu sou filho de dois meus minha mãe é uma cantora da cidade chamada Muriel que maravilha e ela hoje em dia a gente invertiu quando ela toca comigo certo mas eu já fui muito show já passou a bola passou passou o bastão legal legal então assim lá em casa a gente sempre escutou muita música como eu estava te falando ali lá no cantinho ali eu lembro dos meus aniversários aniversários criança eu com todas minhas irmãs a gente escutando músicas de os estandard do jazz ou então Caetano Gil assim a música de qualidade foi muito presente na nossa história Natal como é que dentro de esmonte cara imagina só nada mal e aí então acho que naturalmente a coisa foi se desenvolvendo meus pais sempre me incentivaram nos incentivaram eu de meio de dois e dois a nos inserir no meio musical então eu comecei com o piano aos oito anos mas logo depois eu passei pro violão que era a minha paixão achou achei lá era ali legal eu acho que isso foi importante sabe esse incentivo dos pais pra gente poder ter esse contato com a música nem que fosse pra não virar profissional eu não vou caso eu me personalizei mas minhas irmãs não mas a gente pelo menos sente a coisa sabe conversar sobre aquilo eu acho muito legal tem um ambiente então a atmosfera ajuda muito da licença tipo você fala um pouco mais perto o JP manda lembrança pra você pede pra falar mais perto o JP grande abraço pra ele que fez a fonte pra eu estar aqui hoje o JP tá virando sócio né super fera toca pra caramba a gente se conheceu numa brincadeira aqui do dia a dia essa brincadeira aqui é o grande barato na verdade sem a coisa tão formal e tal e a gente descobre várias coisas né aí você tava falando do violão e tal e assim na música brasileira tem essa tradição assim muito forte de violinistas violonistas né mas me parece que enfim você tem uma experiência você toca MPP e tal mas realmente você descobriu sua praia no jazz né e como é que foi isso teve algum artista que foi assim que falou pô agora meu negócio é esse como é que foi esse esse barato eu acho que quando eu era mais moleque eu gostava muito de um sujeito chamado Harry Connick Jr super cantor super pianista ator tudo isso o cara é um show mesmo é complexo e eu queria ser como ele eu queria cantar como ele e tal mas eu chamei para pegar as menininhas também que vêm na gama e tal mas com o passar do tempo o Harry Connick Jr continuou sendo muito importante mas eu fui escutando outras pessoas como o John Fitzgerald muitas cantoras ela decidiu que é a minha favorita e até que eu cheguei na minha maior influência que é o Chad Bates hoje em dia na área do jazz o melhor do mundo que é ele assim a suavidade do que ele toca no troncete e a capacidade de transmitir as emoções com a voz da mesma intensidade é um negócio que realmente tem muito a ver com o estilo de música que eu posso fazer uma pergunta? Kate Jarrett eu queria que você definisse a dinâmica na música como é que você utiliza a dinâmica? eu assisti um show do Kate Jarrett em Montreux que eu toquei num palco alternativo de Montreux e uma honra para mim ter tocado em Montreux e no show do Kate Jarrett ele fechava as portas todas no show do Ticoria você entende? não sabe? o fotógrafo entrava a gente entrava e saia porque em Montreux você recebe uma pulseira e você entra e sai do show vai lá fora toma uma cerveja volta e tal é um parado agora no Kate Jarrett ele fechava as portas 3 mil pessoas em silêncio absoluto todas enlouquecidas pelo Kate Jarrett e eu sinto que o Kate Jarrett além de ter a técnica que é inigualada ele tem uma dinâmica você entende? ou seja, ele faz assim a barra aumenta uma pulsação aí toca com ele o De Joné que é um craque na bateria você entende? e o baixista eu estou esquecendo o nome que é o Trio do que já não sei do Standard é do Standard eu fico apismado eu chorei no espetáculo cerca de 6 vezes se você me dizer assim obviamente o Ticoria também sol muito e tal eu vi o Ticoria me diverti me amei eu acho que eu vi a gravação do Return to Forever que vai sair agora em Blu-ray deve estar saindo esse ano achei ótimo mas o Kate Jarrett tem alguma coisa de inimigo amável você entende? então eu queria que você falasse de uma coisa dentro da sua música que a gente vai ter a capacidade a gente vai assistir sobre dinâmica musical você entende? porque eu vejo muitas vezes músicos que tocam na mesma dinâmica assim no mesmo beat e na música existe e eu como sou filho de indiano até fiz uma percussão um pouco de anatália e deitada até muito usado por mim nas minhas composições queria que você falasse desse ponto dinâmica musical o jazz outra coisa que eu queria te perguntar quem toca jazz toca sertanejo mas quem toca sertanejo quem toca sertanejo não toca jazz você está entendendo? isso é uma brincadeira que eu sempre fiz eu digo assim gosto não se discute gosto não se discute mas técnica musical é óbvio que eu discuto é óbvio que eu discuto uma composição musical se ela é virtuosa se ela é uma composição uma série de elementos de harmonia sequências harmônicas velhíssimas e tal uma composição mas o nosso amigo Vandré provou que composições com dois acordes são velhíssimas tá certo? então eu queria que você falasse da dinâmica você entende? e da parte técnica como eu dou esse exemplo e muita gente morre de rir mas quem toca sertanejo mas quem toca sertanejo não toca sertanejo toda música tem contexto né? a provocação é boa olha com relação à dinâmica eu acho que ela é extremamente importante porque ela te dá a direção que você quer que o seu ouvinte siga com você então você ter momentos seja de uma música para outra ou na mesma música uma intensidade maior uma coisa mais suspirada isso é interpretação então uma coisa flex talvez não te dê a intensidade de que aquela composição ela realmente deva ser retratada eu acho que esse é o maior objetivo de um intérprete você tem que quando por exemplo eu exposto esses estándares eu tento agora vou cantar eu tento entender realmente o que está acontecendo não só melodicamente harmonicamente o que está acontecendo mas o que aquela letra está querendo dizer tem uma atmosfera você precisa entrar nela precisa eu acho que isso é extremamente importante por isso que eu acho que por exemplo se você vai cantar em inglês sabe o que você está cantando sim mas a letra muitas vezes ela é meio negligenciada pelos cantores pelos músicos em geral mas eu acho que ela tem uma importância fundamental então se você entende o que está sendo dito você é capaz de transmitir com respeito exatamente o que aquela música quer dizer então essa dinâmica vem muito da forma que você vai interpretar eu por exemplo quando estou tocando com outros músicos eu já gosto de deixar bem a vantagem para poder improvisar se sentir a vantagem mesmo de poder explorar aquilo que eles estão sentindo durante a execução daquela peça então isso dá também uma outra dinâmica então eu costumo fazer muitas vezes tour, trio, quarteto depende do evento mas vocês deixaram o tempo para o cara mostrar o que ele está querendo dizer eu acho que isso também é importante também nessa nesse tocar e mais uma pergunta por exemplo o jazz chateia muita gente uma coisa assim o tema o improviso o tema e acaba muito por exemplo isso me irrita você está entendendo? eu sou uma pessoa que eu não saio mais de casa para ver shows de jazz que sejam standards o cara faz o tema faz o improviso não aguenta você entende? eu tenho mais de 3 mil CDs eu tenho muita coisa aqui eu amo jazz amo jazz mas eu gosto por exemplo de ver um Oregon Oregon eu adoro Oregon você entende? se vocês puderem depois nossos internautas puderem botar Oregon no Youtube você tem você tem eu acho que o guitarrista é o Ralph Foner do Oregon então ali não ali tem vários elementos é um trabalho feito com quebras no meio e tal não sei o que queria que você me dissesse isso por exemplo eu vou te provocar de novo se você me permite falar do seguinte mas o standard quando você toca ali você mostra a técnica dos caras tem muito cara que toca standard que por exemplo parece que é funcionário público da música o cara o cara tá ali ele sola aí você olha ele tá falando aí depois volta o tema e termina eu acho insuportável eu também não gosto muito dessa parceta do jazz tanto que quando eu falei do Jack Baker pra mim ele 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 é capaz de por exemplo fazer num solo ao invés de improvisar ele é capaz de fazer é tipo a turma da web tá pedindo se você falar mais perto do microfone valeu o Jack acho que ele tem essa coisa ele faz o que a música pede ele é um respeito com a música então às vezes você colocar muitas notas numa música não quer dizer que você tá explorando aquilo de uma forma a ver lá nos ouvidos talvez seja música pra músico ver mas o Jack Baker como eu tava dizendo ele é capaz de por exemplo fazer na sua parte de improviso a melodia da música pode isso é uma coisa que pode então assim quando eu falo quando eu toco com outras músicas eu deixo eles à vontade muitas vezes eu toco por exemplo com o Moisés Alves do Paraíba que é um super trombetista daqui Paraíba vem aqui paraíba isso eu vou trazer ele aqui beleza você tem que ver a Mundo da gente é muito legal e muitas vezes eu deixo ele pra improvisar ele faz só um tema na Mundo e fica um negócio bonito demais entendeu então na verdade eu acho que é o respeito que você tem que ter com o momento às vezes cabem muitas notas muitas vezes não às vezes pouquíssimas notas no meu dia funciona se eu te perguntar a turma da web eu acho que está com tesão eu não sei eu acho que está todo mundo aqui em um ambiente com tesão você falou de dinâmica falou de tudo agora uma coisa pessoal blog forma de entrar em contato com você seus contatos que depois eu tenho que perguntar para o Ribonde para todo mundo os contatos porque todo mundo também quer entrar em contato olha formas fáceis e ágeis de entrar em contato comigo pelo meu e-mail tico de morais morais com é arroba gmail.com tico de morais arroba gmail.com tudo junto eu tenho meu perfil no facebook que é tico de morais e tenho minha página também que é tico de morais .com.br então está tudo fácil deixa eu te fazer uma pergunta aqui sem essa capacidade que tem conhecimento de música não é minha mas eu eu tenho uma expressão que eu costumo usar que letra e música gera canção pelo menos o nome básico disso e isso para mim é casamento mas existe uma onda em que eu quero tentar surfar não sei se eu mesmo estou criando essa onda de fazer interpretação de poesia que pode chamar de reclamação eu chamo de interpretação como namoro com a música você tem alguma experiência você sabe como é fazer aquele semi-casamento casamento moderno não tem que assinar não tem que ter testemunha os dois se encontram falam vai dar certo vamos ficar um tempo juntos o que você acha disso aí eu nunca fiz uma coisa dessa natureza mas se são duas coisas com qualidade artística que são capazes de expressar o cotidiano de forma artística eu acho que tudo funciona é arte então eu vou dar um depoimento sobre isso que eu sempre musico poemas sem nunca ter lido no palco e muitas vezes ao musicar poemas ou letras de música tem poetas e escritores que fazem essa diferenciação eu não faço eu musiquei um conto do Carpinejá que o Carpinejá falou com em 17 minutos a musicalização do texto e outro dia eu lancei um desafio para a OAB de São Paulo dizendo que eu queria musicar petições judiciais na verdade na verdade o que vai acontecer e vou fazer provavelmente ainda esse ano com a produção do marido da Juliana que é um advogado da OAB talvez faça essa brincadeira com os advogados obviamente essas petições são de uma lauda completando isso aí a Cláudia Gonçalves pergunta Tico na sua opinião toda letra de música contém poesia? então tá eu vou só agora responder minha parte e respondendo a Cláudia Cláudia Gonçalves pergunta na sua opinião toda letra de música contém poesia? eu não eu não coloco diferença entre poema letra de música é petição judicial outro dia eu estava fazendo um show em Palmas estava fazendo um show em Palmas olha só estava fazendo um show em Palmas e musiquei e esse é um trabalho que tem na internet da Meredith Monk é gravado por uma gravadora alemã a SM Records e a Meredith ela fez um trabalho só nos timbres de risos e eu estava fazendo um show em Palmas e teve um espirro e eu comecei a brincar com o espirro fazer percussões de boca utilizando porque o espirro tem vários timbres e várias alturas e várias dinâmicas então eu cheguei ao momento da minha vida musical hoje que acabou eu comecei a extrapolar mesmo a brincar e os meus francos ídolos por exemplo na guitarra é o Kekmetin você entende que é o crack para mim Hermeto Pascoal eu escuto há vários anos agora ele está com Aline Morena fazendo coisas belíssimas os dois você entende tem o Gizmonte que parou que eu não sei onde é que está que a gente vê o Gizmonte sumido mas eu me lembro que um amigo disse que ele tinha também até se alguém da web puder ajudar ele tinha uns aflitos com músicos umas coisas eu não sei mas o Gizmonte é um super crack agora eu não sei onde está eu procurei no youtube e vi um show dele numa ilha em 2010 você está entendendo não sei como é que ele está por aí então eu queria dizer isso eu acho que esse casamento de letra e música para mim uma frase feita por um garçom isso aconteceu no Café com Letras o garçom disse assim eu não sei escrever poemas eu fiz uma belíssima música em cima desse verso você entende utilizando elementos de repetição utilizando elementos de vocalize muito utilizado pelo vocalize vamos dizer assim em suas interpretações e composições então eu acho que a gente tem vários elementos e aí eu caio no que você disse quando é bom quando a pessoa sabe fazer aí vai eu acho que são só nomes que a gente dá para uma arte é uma coisa mais expressiva responde a Cláudia Cláudia Gonçalves eu acho que não se deva buscar essa impressão de uma letra ser poesia eu acho que não precisa disso tudo faz parte de uma comunicação entre a pessoa que está tocando e a pessoa que está ouvindo independente se qual o nome que você vai dar isso eu acho que é tudo é um pacote é a forma que você vai se comunicar com a pessoa que está ouvindo agora só perguntar Fábio vamos ver ou você quer fazer mais perguntas? não, não acho que agora já está todo mundo aí você é rápida eu prometo que é rápida eu fiz um poema uma vez porque eu olhei os caras com alma espiritual e corpo de corruptos aí eu fiz um poema apurrecido falei a bruxa escafete entendeu? começar o poema assim aí um dia o Anand me convidou vão comigo fazer vou fazer um show se eu levar os poema eu vou musicar falei vou dar essa porcaria aqui talvez você não vai musicar esse trem que é só um zabato pois ele foi lá e falou a bruxa escafete falei porra esse cara é doido esse cara pegou um poema que para mim não daria a música jamais e não daria a música feita gravada está lá em casa só um testemunho de que você faz o nosso fim do bem olha então eu queria o Tico vai assumir lá e eu enquanto isso vou lendo os poemas da Cláudia que está online direto agora Cláudia eu nunca gostei disso no Conceito Cabeças que era o conceito que existia em Brasília a poesia entrava assim meio que entre as músicas eu nunca gostei disso eu acho que a poesia ela tinha que ter o seu espaço a música mas eu vou fazer isso agora que erro meu mas olha Soninha Porto também mandou poemas depois eu queria que o Ribond assumisse e eu vou virar um técnico de som que eu vou ter que botar um CD e a faixa é a número 13 eu não sei qual é a faixa ou 12 e talvez a gente tenha que apagar as luzes ou lá lá aí se apagar as luzes não se transmite porque imagem e luz tem uma conjugação muito grande então o Ribond assume depois que o Tico tocar e entra a Vera dançando o Ribond fala um pouco com ela porque eu acho que se o Ribond vier mais vezes no sarau eu vou perder o cargo de entrevistador porque ele é muito melhor do que eu tá certo? então continuando a farra com a Cláudia e a próxima vez que o Ribond vier se ele tiver um tempo assim nos sábados eu queria que eu trouxesse o óculos de leitura isso é um vídeo legal tá? então Cláudia continuando com os teus textos tá? eu vou ler os Paradoxo cismam os poetas que flores têm sabor que saúdes têm cheiro que grita o silêncio nada acompanha o pensar de um poeta que beija a boca da noite salta da ponte do sonho e até ao relento com os sentidos atentos rende-se a voz do coração que galopa ao encontro do verso Cláudia 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 só se eu estivesse distraído não já li eu mesmo lembrei bom ah utopia acho que não utopia acho que lê então gente Cláudia eu li todos próxima vez manda mais para a gente ler e muito obrigado você tal mais e não sai daí porque a riponte assume daqui a pouco com Vera a Vera vai dançar tá e vamos ver o que a riponte vai fazer com ela aqui opa eu não sei nossa o distração você não leu o distração tá vendo tá deixa eu ver aqui eu tava distraído não leu distração aí veio aqui distração tá quase meia noite onde estava que não embarquei contando estrelas talvez quase meia noite a lua prata avisou-me não não escutei quase meia noite onde estava que não embarquei se o bonde passou deixei sobrei parti-me de ti sonhei as horas que perdi quase meia noite desisti tá aí Cláudio tá agora entra Fábio só você sabe como equalizou isso não, beleza só um minutinho tá eu vou ali mexer vocês ficam com todo o bate-papo aqui que está ocorrendo é e vamos ver o que vai rolar tá vou desligar desligar pode deixar já ó deixa o microfone direto e essa agora agora você é obrigado a falar alguma coisa vamos falar agora pode no tempo falar qualquer coisa que vai rolar você tem que me provocar eu não sou uma quebra eu você tem que me provocar Não, não. Nesse negócio é mais pé, vocês vão perder isso. É só um minutinho. Vamos botar no São Paulo? Não. Eu acho que... Curtou, velho? Saiu o anônimo da Sander. Cadê a outra? Cadê a outra? Agora a bola é sua. Estamos ao vivo, Roger? Estamos no esclube? Vamos fazer um Duke Ellington. Vamos lá! Ô, rapaz! Não sabe brincar não, quer dizer? I thought I'd visit a club Got as far as a door They'd have passed me above Don't get around with you Darling, I guess My mind is more at ease But nevertheless What bring back old memories I've been invited on dates Might have gone by before It's awfully different But you Don't get around with you Darling, I guess My mind is more at ease But nevertheless My mind is more at ease What bring back old memories I've been invited on dates My mind is more at ease My mind is more at ease It's awfully different Without you Don't get around much Don't get around much anymore Don't get around much anymore I'm going to ask You're going to ask You're going to ask You're going to ask To get around the world I want to ask Chama-se, accentuate. You better accentuate the positive, eliminate the negative. Let it shine to the affirmative, don't mess with mystery between. You better spread joy up to the maximum. Bring one down to the minimum, have a faithful or a bad money. A lightful to walk upon the scene to illustrate my last remark. A journal in the well and a word in the park. What do they do just when everything seems so dull? You better accentuate the positive, eliminate the negative. Let it shine to the affirmative, don't mess with mystery between. The two in the streets, my last remark. A journal in the well and a word in the park. What do they do just when everything seems so dull? What do they do just when everything seems so dull? Well, is that better? And accentuate the positive, eliminate the negative. Let it shine to the affirmative. Don't mess with mystery between. Don't mess with mystery between. Don't mess with mystery between. Amém. 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 Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll lose them. Take my lips, I want to lose them. How can I go on and be without you? You took the part that once was my part. So why not take all of me? I want to lose them. You took the part that once was my part. You took the part that once was my part. So why not take all of me? Why not take all? Why not take all? Why not take all of me? You took the part that once was my part. So why not take all of me? I want to listen to a song. I want to listen to a song. It's called Honey Pie. Yeah, let's listen to a song. Yeah, let's listen to a song. Honey Pie. Honey Pie. I want to listen to a song. I want to listen to a song. ана, bacon piece I want to listen to a song. I want to listen to a song. I said, Amém. 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 com composição própria, então eu queria te pedir para você apresentar uma composição sua, que obviamente aí, talvez até os aplausos são menores, porque não conhecem, ainda não foi difundida a composição, ou foi, não sei, entende? Mas eu acho super importante mostrar um pouco o tipo de Moraes compositor. Se você puder fazer isso para mim, seria muito legal. Essa música se chama Coação, que é uma música composta. Se você puder fazer isso para mim, eu também nasceria do James, é uma coisa que é polêmica. Obre o vasão de vasão, faça um chá de orelha para mim, é só lidar para a gente voltar a ser um caminho. Se você puder fazer isso para mim, você puder fazer isso para mim, é só lidar para a gente voltar a ser um caminho. É que a ciência não dá para explicar se falhou. Não se encontro nem a religião pode expungar. A ciência não dá para explicar se falhar. É que a ciência não dá para explicar se falhar. É que o Senhor é o Senhor, é que o Senhor é o Senhor, é que o Senhor é o Senhor. Pega um filme na escada, para mim vale outra voz, é só você, é só você, é que a ciência não dá pra explicar se falhou, não, nem a religião pode excomungar o nosso amor. Vem, vem pro dono da vã, ou do maracana, para mim for cuidar, pra gente gritar o mesmo. Deixa as crianças com o pai, pega um filme na escada, para mim vale outra voz, é só, é só você, é só você, é só você. 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 Tchau. Tchau. E vai fazer o que ele quiser. Ele tem aqui 15 a 20 minutos para ele fazer o que bem desejar. Só para dizer para você que não conhece Alexandre Ribonde, teve uma vez que nós assistimos um... Não sei se o nome disso, eu estou falando de alguma propriedade, mas o Sceptre, alguma coisa assim, não sei qual é o nome. O Ribonde sozinho, é no sarau da Cristina. Da Cristininha, tá? Aí, a gente morria. Literalmente, é loucura. O Alexandre Ribonde, e ele vai estar aqui comandando ele mesmo. E sei lá o que eu ia dizer, sei lá se ele se comanda. Você está entendendo? Então, ele entra agora, tá? E aí você tem que colocar uma música específica? A Nantes. A Tozi. Mas aí a Tozi vai ser colocada na hora que vocês determinarem. O Tico está de saída. Tico, olha, o Tico está de saída pelo seguinte, ele tem um compromisso, um show agora. Tico, obrigado. Agora, na internet, olha aí, posso aqui informar que praticamente triplicou a nossa audiência. E eu queria te dizer o seguinte, ele... Você já aceitou a minha amizade? Já? Tá, então ele está nos meus amigos. Já está complicado, o site, tudo. Tá bom? Tá muito bom. Tudo bem. Esse Henrique Nath que eu chamei naquela hora. Dá tudo certo. Dá tudo certo. Então, olha, a gente vai botar a música número 12. Eu vou ligar a televisão, vou ligar o aparelho, vou ligar o canal que está o aparelho. Enquanto isso, ripon de Vera, ou batendo papo, não sei o que vai acontecer. Aí, não sei. Não, pode. Não está para mim? É, não está. Oi? É, não está. Vamos lá. Ele senta aqui, do meu lado. É. Pode continuar, obrigado. Pois é. Pode continuar. Valeu, te bom. Deixa eu dar tchau para ele. Tchau. Tchau, doutor, de Moraes com ele. Obrigado. Obrigado. Foi lindo. Obrigado. Eu ia te pedir o tempo todo se você cantasse alguma coisa do Leonardo Cohen. Faz sentido pedir isso? Ou não? Faz ou não? Faz ou não faz? Claro que não. Ah, então. Mas eu não posso. Olha, eu vou guardar isso. No coração, hein? É, não. Eu conheço o seu tio, eu vou ficar um bom pé. Você vai ver. Você vai ver. Tchau, obrigado. Obrigado, Leonardo. Que bom de mim invadir aqui, por trás. Olha, ele vai invadir. Oh, 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 oh. Eu não vim contando isso. Oh, oh, oh. Nessa hora ainda ele pode ver essas coisas. O que eu gosto é do... É assim o tempo todo, o pézinho, assim o tempo todo. Aí eu perguntei para ela ali, antes de começar, por que ela se veste toda depois que para de dançar. E eu gostei da resposta. Qual que é a resposta? Na verdade, é uma boa postura. Na verdade, quando eu me apresento, quando eu estou dançando, eu sou uma bailarina. Quando eu estou dançando, eu sou uma mulher e, na verdade, para a cultura deles, a exposição da figura da mulher é uma legal. É uma cultura que eles... Na verdade, também a cultura das danças do ventre é meio confusa, porque não se sabe direito de onde surgiu, de fato, a dança do ventre. Ela foi bem sofrendo transformações. Mas, de modo geral, é elegante que a mulher se porte normalmente em público, no meio todo, porque ela acompanha mais a figura do marido, né? E a dança dela é para o marido. É um ambiente fechado. E aí, quando eu danço aqui, eu danço bailarina. Quando eu não danço, quando eu danço na sua verga. E a mulher só madeira? Então, na verdade... Você parece que você está telefone, né? Você é solteira, você faz o telefone? Faz o telefone. Olha só. Na verdade, a cultura também, a mulher tem que saber dançar. É como se fosse uma obrigação ela ter isso como uma paridade. Então, elas precisam poder dançar desde cedo e quando nós vamos arrumar o casamento, quando precisa ser arranjado, uma das aptidões, né? É saber dançar, né? Ela dança muito bem. E mexe com as partes essenciais. Não é com boca também. Você não é com Paulo. Aí, tem outra história também. Ele diz que não sabe. Então, tem outra história também. Aí, ela pode saber, né? E vai falar para você, porque a esposa aprende, né? Como a gente tem algumas alunas que aprendem a dançar. Não para apresentar só em palco, como eu faço. Eu sou de um grupo de dança, Calianas do Ventre. E a gente faz apresentações, né? Afinal de anos. Como a nossa, eu sou de um grupo? Calila dança do Ventre. Calila? É. E, assim, algumas das mulheres que vão aprender a dançar, né? A Cris é a professora. Calila. E para aprender a dançar, apenas o marido. Não participam de eventos, porque eles não querem que ela... Algum homem vai dar do Ventre. Ainda não tivemos, mas existe as danças saídes que são dos populares para o som. Que eles aprendem a dançar. Pois é, você sabe. É muito legal. Você sabe de uma coisa? Eu passei uma temporada no Iraque. E eles dançam? Pois é. As mulheres dançam. É extremamente sensual, né? É. É uma explosão de sensualidade no mundo que é dito que abafa por completo a sensualidade feminina. E se eu falo abafa... Ela precisa mostrar muito, ela é uma sensualidade, né? É quadril, é ventre. Sim. E tem toda uma história. Ela dança, é muito sensual. Mas o homem também dança. E ele ama um plano aqui. Exato. Ele vai na raiva do traseiro, passa pela genitária aqui, que destaca muito essa parte. Ele rebola muito quando dança. E mexe muito com as mãos, assim, pela dança. Sim. E tanto do homem e da mulher, tem uma sensualidade incrível, não é? Tem uma sensualidade incrível. A mais aceitada são essas aí, são as danças populares, em que o homem está com aquela roupa do donut, tipo um camisolão mesmo. É, uma camisola. É. E a mão mexe muito assim, é muito bonito. Na verdade... Quando que mexe com a mão? Nunca vou conseguir fazer. O homem, na verdade, pensa assim. A dança é como? Ah, mas ele faz assim como também, então? Sai, sai, pode fazer. Mas é esse o movimento, não é? É isso, isso. E a mulher não. A mulher faz tudo o que ela quiser, não é? Sempre. É uma coisa impressionante, não é? E você é... Você é árabe do nordeste, do sudeste, do cunhão? É engraçado que eu nasci no Ceará, mas vi muito criança pra cá. Ai, eu fui criada em Brasília mesmo. Eu fiz primário em Brasília, então... E eu nunca voltei ao Ceará. Eu já viajei tanto nesse Brasil, mas pelo Ceará nunca fui. Alguma coisa pessoal? Lá é muito quente. Eu não comecei com o clima quente. Por que que se pareça, não é muito bem. Então, eu prefiro o clima mais frio, o Paraná, o do sul. Eu gosto muito de lá. Já podemos, não é? Bom... Já podemos, então, você. Deixa eu só... Pessoal, eu vou pedir desculpa. Eu vou entrar na música doze. Vou conectar, baixar. Se ficar um pouco alto, desculpa, a gente vai baixando. Mas só rapidinho. Um minuto. Tá certo. É muito mais. É muito mais. Vou perguntar. O que que é escrito no seu umbigo? Não, não é escrito no umbigo. Na verdade, a gente se enfeita nos maridos, né? E como na... No meu caso, não. E como na palharina. Não há joias. A gente se enfeita de resíduos. Parecem joiasinhas. Não é... É para superpá-los vinho e ao redor do mundo. Não, a gente já se escrita alguma coisa aí. É, parece. Mas elas são estrelinhas, são resíduos. As mulheres são joias, tá? Olha só. Eles são joias verdadeiras. Não são joias mesmo. No umbigo. No umbigo. No umbigo surgindo de anúncio, tá? Então... Isso é muito bom, né? Isso aqui é uma joia que ela está no marido. É, bota mesmo. A mãe está com uma joia que você está fazendo você. É só uma joia. Mas é isso. Elas costumam se enfeitar de joias. Muito ouro, muito prata, muita pedra. Exatamente para dar mais glamour, mais charme, sabe? Mais charme, mais charme, mais charme. E é porque o povo árabe adora uma joia, não é? Os brimam tudo de joia, né? De colarzinho, de pulseira. É, mas a árvore de Natal é um pouco com coisa. E o homem, assim, o homem em camisa aberta, tem aquele peito piludo, peito à Floresta Amazônica, que é um medalhão dourado no peito. É, um medalhão de ouro, né? É, um medalhão de ouro. Começou. É? É. Vai lá, doa só. Então, vai voltar com isso. Vai voltar. Não, beleza. Peraí, vamos fazer por isso. Não, deixa por aí. Não, 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 não. Peraí, vamos fazer por aí. 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 Música... 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 cuja bandeira é azul celeste e cor de rosa. Isso faz parte do espetáculo que eu fiz agora nos meses de janeiro e fevereiro, no teatro do Brasilia Shopping, A Arte de Dizer. Palavrão. Palavrão. Em que eu conto várias experiências da minha vida com os palavrões. O meu palavrão preferido, qual que é o meu palavrão preferido, o predileto, em que momento que eu uso, quais os momentos melhores. E que tem palavrões que a gente não consegue dizer o tempo todo. Quando eu era criança, eu aprendi uma música na rua com rima. E você sabe que música com rima, a gente decora na hora, porque rima uma coisa puxa a outra. Às vezes você nem conhece muito bem a palavra, mas por causa da rima, na hora, você lembra da palavra e nunca mais se esquece. E eu aprendi na rua uma musiquinha que tinha uma rima muito bonita. Eu nem sabia o significado da palavra nova que eu estava fazendo naquela música. Eu tinha sete anos. E eu entrei em casa de tarde tão feliz, cantando faca de ponta, espingada, baioneta. Nunca vi coro tão duro quanto o coro de pá! Minha mãe tem dia de mim. Como ninguém. Sabe que ele tava? Pá! É que você fica tonto, você fica mais perdido que filho de puta no dia dos pares. Pra que lado? Isso aqui você chama, pra que lado você olha. E eu cresci bloqueado. Minha mãe, sabe, bloqueio, bloqueio, bloqueio. Você tá chegando ali perto, tem um cara a cara, um tete a tete, com a própria mente dita. Eu vi a cara da minha mãe, assim. E o olho demais, quem sabe? É que nem holopote em campo de concentração. Eu te acompanho. E te queimam. E a sirene troca. E eu bloqueava com essa palavra. Eu tinha que fazer muito esforço, mas eu consegui falar todos os palavrões. Mas aí eu me mudei pra Portugal. E Portugal é uma confusão. Porque lá, palavras que pra nós são palavrões, pra eles não são. De maneira nenhuma. Isso eu posso explicar quando lá em Lisboa, tem o elevador da glória. O elevador da glória, não é um elevador. É um plano inclinado, mas eles chamam de elevador. Então, deixa. É um pontinho que sobe. Que vai do centro de Lisboa até lá em cima do bairro alto. É o elevador da glória. Também conhecido simplesmente como glória. Pois quando glória completou um século de atividade, o jornal de notícias onde eu trabalhava, escreveu Glória trepa a senhora. Vocês sabem que se chegar no trabalho, abriu o jornal de notícias. E ninguém mais liga. Só você. Porque pra eles, aquilo não é palavrão. Vai te dando um vazio cultural. Depois o mesmo jornal de notícias fez uma matéria sobre a rolinha, que é uma ave símbolo de Portugal que está em vias de extinção. Claro. Não deu outra. A manchete, faltam colas em Portugal. Eu falei, mas se faltam colas em Portugal, como é que a glória trepa? Não é? Será que ela é lésbica? Até que um dia eu cheguei lá no jornal de notícias. Falei, jornal que eu trabalho no jornal de notícias. Procurei o chefe e falei, se não fosse de notícias, de que caralho sabia que o jornal de notícias é? Não é? Jornal é de notícias. A não ser que ele, acho que ele seca em dúvida, né? Que um português quando chega na banca e fala assim, esse jornal é a notícia. É, mas eu quero. Não quero. E do lado da minha casa, em Portugal, tinha dois momentos que me impediram de convidar a minha mãe para me visitar. Porque eu morava numa rua que no extremo de lá tinha um jardim de infância que eles chamam de infantário. Para mim, infantário é onde jogam as crianças. Joga no infantário. Torça o pescoço e joga no infantário. O jardim de infância no final da rua atendia pelo delicado nome de O Chubetão. Como é que ele passa com a sua mãe do lado de um infantário chamado O Chubetão? E lá, açougues, açougueiro em Portugal é o talhante. É a pessoa que talha a carne, né? O talhante, que é uma profissão muito honrada. O dono tem um avental cruzado de uma maneira, já o ajudante tem um avental cruzado de outra maneira. É todo um requinte para mostrar que é uma profissão seríssima em Portugal. Ele é o talhante. Ele trabalha no talho. Talho é açougue. Até aí tudo bem. Na minha rua, o talho se chamava O Talho da Viúva Maria. Não é desagradável? Você está com a sua mãe. Vamos ali no Talho da Viúva Maria. E passamos antes pelo Chubetão. Não é verdade? Não é verdade? Isso sem dizer que qual... Bom, temos que ir por etapas, né? Vocês sabem que criança lá recebe outro nome. Não sei se vocês sabem qual é. E traseiro também recebe outro nome. Então havia uma propaganda em Portugal. Você chega em casa, liga a televisão, tem uma mulher, é uma senhora, já de idade, muito doce, um sorriso adorável de vovó, vestida de enfermeiro. Na frente era uma bancada, um bebezinho de bundinha para cima, assim, todo bonitinho. Ela com frasco na mão, ela olha, sorri e diz, Use tal, Kjohnson, para manter sempre seco o rabo do teu puto. Novamente, imagina a sua mãe do lado. Como é que você explica para ela? E, para piorar, palmadas, palmadinha, tapinha, é açoite. Então você vê uma mãe conversando, Ai, ontem eu fiquei nervosa, eu dei açoites no rabo do puto. Você imagina essa senhora, de manho, de couro preto, bota até aqui em cima, salta o pinto, com o chicote, assim, bifurcado, e açoites no rabo do puto, perto do chupetão, ao lado do ralho da viúva. E é assim que é a vida em Portugal, né? Palavrão. Eu vou ter a missão, sem dúvida, palavrão mesmo. Obrigado. Palavrão é uma questão de ponto de vista, não é? Sem dúvida que é. Você fica chocado com palavrão? É Gisele, seu nome? Você fala palavrão? Nunca. Qual que é o seu palavrão? Posso ir até lá? Dá para ir? Qual que é o seu palavrão predileto? Ah, um só. Porque você está muito nervosa. Acho que eu não tenho. Ah, tem. Todo mundo. Ela está mentindo ou dizendo a verdade? Quando você fica chancada com ele? Quando ele chega às 11? Não, você tem que dizer merda, nenhuma merdinha. Uma merdinha. Uma merdinha. Uma porrazinha. Você nunca disse uma porrazinha. Não é possível. Não é possível. Não é possível. E qual que é o seu palavrão predileto? Eu acho que é porra, assim, na hora dele. Ah, porra é. É bem fraquinha. Mas vai vir para a noite. Vai vir para a noite. Vai vir para sempre. Agora que ele já falou, você fala para o seu. Caracas. Caracas é quase um caralho, não é? Não, mãe, caracas é. Eu te falo muito isso aqui. Caracas é. Não, eu falo carai, velho. Não, mãe, você só não fala palavrão. Não, eu costumo falar palavrão. Não tenho palavrão. Não tenho. É porque sua filha. Não, eu quero que eu vou confirmar que eu não sou de falar palavrão. Eu vou falar com sua filha agora. Qual que é o seu palavrão predileto? São bar. Diga um. Sem olhar para a sua mão. Puta que pariu. Puta que pariu. É uma homenagem, não é? É logo uma homenagem, não é? Puta que pariu. Você sabe que puta não é palavrão. Na Roma Antiga, isso é sério. Puta significava a jovem que acabou de dar a luz. É a puta. Como o homem não perde a oportunidade de falar mal de mulher, ele falou, se a jovem deu a luz, trepou, se trepou, que é puta. Ela já fudeu, que ela é puta. Isso é preconceito. Puta é mãe. Somos todos filhos da puta. Não é? Somos todos filhos da puta. Fica louco, palavra. O? Você? Ela falou! É a primeira vez que você fala um palavrão predileto da sua mãe? Não. Não. Ainda bem, não é? Não, não. Qual que é o seu palavrão predileto? Você que está... Aqui é a Agnes, hein? Não tem palavrão. Ah, não. Pelo amor, parar com isso. Diga, uma nordestina que não fala palavrão. Porra. Porra é por. Outro. Ai, Jesus. Ai, Jesus não é palavrão, não. Você entende. Qual que é o seu palavrão? Arranje um pra mim, por favor. Ela olha pro marido, eu estou secado. Ela olha pro marido, ela olhou pro marido, ela olhou pra mãe. Eu estou secado. E como é o seu? Estou lá no cu e sai coisa que você pergunta. Estou lá. Que maravilha. Você tem palavrão no predileto? Eu digo que merda, caralho. Que merda, caralho. É legal. Quando junta, não é bom. E você? Fudeu. Agora fudeu. E fudeu é genial, não é? Porque agora fudeu é perfeito, não é? Porque tem o legal, tem nem fudendo também, né? Que é genial, não é? Que é uma coisa assim, periptória, não é? Você imagina assim, se o marido chega em casa, se o marido chega em casa, eu te ensinar. E diz assim, mô, domingo, vamos sair na casa da mamãe? Aí você fala, ah, não, não foi sua mãe, não. Está vendo? Isso é o ensino. E você está abrindo margem para a negociação, não é? Não é verdade? Porque ele vai até insistir, pô, meu amor, faz tanto tempo que a gente não almoça na casa da mamãe e você vai dizer, ah, não, 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 você não está sendo firme. Agora, se ele chega em casa e diz, bem, é domingo, vamos almoçar na casa da mamãe? Você nem para o que você está fazendo. Você nem olha para ele e responde no ar. Mas nem se tentou. Acabou. Acabou. Mas acabou. Ele vai ficar emorrado no meio das pernas e não vai dizer mais nada. E você pode dizer também, ah, nii-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i. e vocês vão casar? Faz oito anos. Nossa! Não passou pela crise dos sete? Ah, tem um ano. Eu tenho que descobrir depois. É isso, gente. Eu acho que está na hora. Não está como. Valeu, valeu. Obrigado. Pessoal, boa noite. Muito obrigado pela audiência. O Evo, o espectador aí, a audiência. E uma coisa muito importante. Agradecemos a todos e deixamos para agradecer no final a uma pessoa que digitou, filmou, fotografou, ficou empolgada quando estava mais cheio. Quando a gente teve problema no streaming, nossa, quase tive um infarto. Eu também quase tive um infarto. É a primeira vez que a gente teve problema e a gente manteve a gravação aí para você. O iPad, nem sei como é que está de ela bater chorando. porque a gente conseguiu trazer nesse sarau tanta gente, tão bacana. O Fábio Barros disse para nós, que sarau, cara, que sarau inigualável. Então a gente até está emocionado. E obrigado, tá? A Agnes Regina, que digitou para cá. A gente volta no 8º sarau, que vai ser na sexta-feira ou sábado. Vou pedir a ajuda do Ribond via Facebook para ver se ele me indica atores que eu possa entrar em contato para trazer aqui. Peço ajuda do Hésio para me indicar escritores. Peço ajuda da Vera para me indicar pessoas na área de dança, da poesia. Peço ajuda do Paulo para me indicar sempre pessoas que ele acha interessante para trazer aqui na área do marketing. Peço ajuda de todos do Henrique Inácio na área da música. Ele falou até um cantor hoje que ele está querendo colocar para mim aqui. Fábio, ajude nosso sarau. Muito obrigado a todos e uma boa noite.